Boa tarde a todos. Boa tarde, meu presidente. Boa tarde, Val. Boa tarde, Marta. Boa tarde, Vodeque, Alana, Mônica, Márcio, Leodalto, Célia, Luiz Paulo, Aranova. Boa tarde a todos e todas. Samuel, subtenente, Eurico. Boa tarde, deputado, presidente. Boa tarde, Rosenberg, Renata, Cadelão. Cadê meu? Presidente, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Lucinha. Boa tarde. Deus abençoe, tá, Marta? Obrigada, amigo. Obrigada mesmo. Vamos chamar o início da sessão e aí a gente faz aquele encaminhamento do dia de ontem em relação ao acordo dos vetos. Havendo número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Está aberta a sessão ordinária do dia 9 de junho de 2021. A presidência convida a deputada Marta Rocha fazer a leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete com exatidão ocorrido na 43ª sessão ordinária, que iniciada às 13 horas e 43 minutos, se encerrou às 16 horas e 15 minutos. Lida e aprovada a ata passa-se a ordem do dia. Deixa eu, estou tentando falar aqui com o Marcelo, porque eu não estou vendo ele no ar. Então, na pauta dos vetos do dia de hoje, eu vou dar uma repassada ao que a gente combinou pela manutenção dos vetos. Então, o acordo é, pela manutenção dos vetos do PL, que está na posição da pauta do 30º, 33º, 34º, 38º, 40º, 42º e 44º. Isso é pela manutenção. 30º, 33º, 33º, 34º, 38º, 40º, 42º e 44º. Isso é pela manutenção. Não, 43º também, seu presidente, salvo destaque. Não, 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 calma, vamos chegar lá. Rejeitados, 28º, 29º, 31º, 32º, 36º, 37º, 39º, 41º, 47º, 48º e 51º. Mantido vetos com destaque, acordados, 35º e 43º. Retirados de pauta, 26º, 37º, 45º, 46º, 49º e 50º. Ok? Então, eu vou seguindo aqui o meu rito. Presidente André? Certo. Teve aquela reunião de hoje cedo? Boa, boa, falamos já. Tá bom, ótimo. E aquela determinação. Pedir para que eles entrassem também. Falei, tá, Dani, sobre o seu tema. Depois é ligar lá. Dani foi muito elogiada hoje. Então, vamos lá. A presidência convida o deputado Marcelo Dino. Já está na área. Então, vamos votar em bloco, como votamos ontem. Pela manutenção, pela rejeição e depois com destaques. Vamos manter e fazer o destaque. Lembrando que o não mantém o veto. O sim rejeita o veto. Então, eu vou colher os pareceres acordados pela manutenção. Trigésimo projeto. É a discussão única. Veto parcial aposta ao projeto de lei 3191 de 2020. A presidência convida o deputado Marcelo Dino para emitir parecer pela Comissão de Menos Condicionais e Vetos. Pela manutenção, senhor presidente. Trigésimo terceiro da pauta. Veto total aposta ao projeto de lei 2389-A de 2013. A presidência convida o deputado Marcelo Dino para emitir parecer pela Comissão de Menos Condicionais e Vetos. Pela manutenção, senhor presidente. Presidente, a sua câmera está meio sem foco. O senhor é tão simpático, tão belo, está meio embaçado. Eu não sei o que está acontecendo. Peça para consertar, porque eu não admito. Eu sou o meu presidente. Ah, Fabrício. Vamos ver agora. Melhorou? Melhorou. Eu cuido do meu presidente. Obrigado. Trigésimo quarto da pauta. Veto total aposta ao projeto de lei 423-2019. Pedindo de parecer da Comissão de Menos Condicionais e Vetos, como emite o parecer o deputado Marcelo Dino? Pela manutenção, senhor presidente. Trigésimo oitavo da pauta. Veto parcial aposta ao projeto de lei 3355 de 20. Pedindo de parecer da Comissão de Menos Condicionais e Vetos, como vota o presidente Marcelo Dino? Pela manutenção, senhor presidente. Quedindo de parecer da Comissão de Menos Condicionais e Vetos, como vota o deputado Marcelo Dino? Pela manutenção, senhor presidente. Quedindo de parecer da Comissão de Menos Condicionais e Vetos, como é o parecer, deputado Marcelo? Pela manutenção. Quedindo de parecer da Comissão de Menos Condicionais e Vetos, 4º, veto parcial aposta. Sim. O quadragésimo terceiro tem destaque, senhor presidente. É no outro bloco, Luiz. Mas ele cantou agora o 43, senhor presidente. Não, eu cantei o 42, deputado. Vamos de novo. Vamos de novo. Vetos parcial aposta ao projeto de lei 3247 de 20. É o quadragésimo segundo da pauta. Sim, sim. 43 é 3412. Isso, isso. Então, vamos dar o 44º, veto parcial aposta ao projeto de lei 1594 de 19. Tenendo de parecer da Comissão de Menos Condicionais e Vetos, como é o parecer, deputado Marcelo? Pela manutenção, senhor presidente. Então, nós vamos votar pela manutenção os projetos de ordem na pauta do 30º, 33º, 34º, 48º, 40º, 42º e 44º. Vou fazer a votação nominal. Vou fazer a votação nominal, tá bom? Presidente. Sim, deputado Samuel. O quadragésimo é o veto parcial, né? Isso. O quadragésimo, né? Isso. O projeto tá legalzinho. Só tem uma peculiaridade aí que eu acho que o deputado Luiz Paulo também já esclareceu, né? Ok. Não é, deputado? Obrigado. Sim. Então, nós vamos votar para manter o veto, ok? De acordo? É o veto parcial. Ok. Vamos lá. Deputada, primeira chamada, deputada Adriana Baltazar. Deputada Adriana Baltazar. E também anunciar a votação no grupo. Sim, deputado Luiz. Seguinte, senhor presidente. Nós viemos acordado... Deputado Salmão Malafaia. Nós já viemos acordado no veto 40, que é um veto parcial, e a gente não iria vetar o artigo 11. O EMA não conseguiu isso. O que aconteceu? Tem, presidente? É que eu tenho a impressão que a gente acordou de não vetar o artigo 11. Exatamente. Eu tenho que até pegar aqui minha pauta de 11, para ver. A questão do consumo mínimo, Luiz. A gente, justamente... Acho que a gente combinou isso ontem. Mas mantê-la, mantê o 11. Mas não, não mantê o veto. Vamos lá, vou lá no... Deixa eu ir lá nele rapidamente. Eu também me lembro que a gente tinha feito um acordo para... para o consumo mínimo. Eu tenho 37. É esse? O 40? É. Deixa eu ir lá nele. Tá aqui. Quer que eu leia, Luiz? Não, não, não. Só estou vendo. Eu quero ver se eu... É o único veto é esse. É o artigo 11º. Sr. Presidente, eu escrevi aqui, no meu documento, eu não escrevi o que foi deliberado. Mas está escrito no meu, eu voto pela derrubada do veto. Se for o 11, aqui também, no meu, está escrito derrubada do veto. É verdade. Foi um... Está derrubada, sim. É verdade que eu falei da questão... É isso. Falei, eu falei. É o exemplo do sujeito que tem um poço, tem uma ligação e paga o mínimo sem usar o mínimo. O senhor defendeu isso? É isso, sim. Está certo. Perdão. Então, eu vou cantar de novo menos o 40, está bom? o 40º. Valeu, presidente. Valeu. Difícil, mas tudo bem. Então, nós vamos votar pela manutenção do veto 30º da pauta. Eu vou fazer a questão de cantar o número de novo. Veto parcial aposto ao projeto de lei 31,91 de 20. 33º, veto total aposto ao projeto de lei 23,89A de 2013. 34º é o veto total aposto ao projeto de lei 423 de 2019. 38º, veto parcial ao projeto de lei 33,55 de 20. 40º, saiu da pauta, depois vou... vou pedir de novo o presidente da comissão para emitir o parecer. Então, é o 42º, próximo, veto parcial aposto ao projeto de lei 32,47 de 20. 44º, veto parcial aposto ao projeto de lei 15,94 de 19. Vamos votar em bloco. Votação nominal acordando, votando como acordamos lá, logicamente, se algum parlamentar quiser fazer diferente. votando não pela manutenção do veto. Deputada Adriana Baltazar. Boa tarde, presidente. Meu voto é não, conforme combinado no Colégio de Líderes ontem. Obrigado. Deputada Alana Passos. Boa tarde, presidente. Conforme combinado no Colégio de Líderes, meu voto também é não. Deputada Alexandre Freitas. hoje ele foi operar. Deputado Alexandre Kinoploch. Vem aqui. Estou recebendo uma visita ilustre aqui. Deixa aí. Deputado Alexandre Kinoploch. Deputado... Deputado Anderson Alexandre. Deputado Anderson Alexandre. Deputado Anderson Moraes. Fica aqui um pouquinho. Fica aqui atrás. Deputado Anderson Moraes. Deputado André Siciliano, vota não. Informe acordado no Colégio de Líderes. Deputado André Correia. Fica aqui para enfeitar aqui um pouquinho a nossa... Deputado André Correia. Deputado Atila Nunes. Deputado Atila Nunes votou não no grupo. Deputado Bebeto. Deputado Bebeto. Joguei ontem uma pelada lá no Rio Mar. Só tinha jogador do Flamengo lá e jogadores. Caramba, então vou ter que me chamar, presidente. Não, mas eu fiquei preocupado do que estão... Mas só craque é o Marquinhos. Fala que é só craque. É isso aí, presidente. A Tia Ju foi consertar aí a sua câmera ao vivo. Tia Ju? Viu aqui? A Tia Ju apareceu aí, ó. Ah lá. Isso é uma edição ao vivo. Deputado Atila Nunes que não aplica e votou não no grupo. Deputado Bebeto, como vota, por favor? Voto não. Voto não. Como combinado aí, presidente. Então, Felipe Michel, Bebeto, Tomar e Reinaldo, vários jogadores lá. Geração de 77. Caramba. Mas pesada... Pô. Pesada, pelada, hein? Siliano faz dois termos. Deputado Brazão. Deputado Brazão. Deputado Carlos Macedo. Deputado Carlos Macedo. Deputado Carlos Mink. Presidente Democrático Futebolístico André Siciliano. Eu voto não para honrar as decisões do Colégio de Líderes na instância democrática e participativa. Deputada Célia Jordão. Voto não, presidente. Deputado Charles Batista. Deputado Charles Batista. Deputado Chiquinho da Mangueira. Deputado Chiquinho da Mangueira. Deputado Coronel Jairo. Deputado Coronel Jairo. Deputado Coronel Salema. Deputado Coronel Salema. Deputada Dani Monteiro. Deputado Coronel Jairo. Deputado Coronel Jairo. celebrando o acordo do Colégio de Líderes, voto não. E solicito também, presidente, por favor, que me inscreva no expediente final. Ok. Com a inscrição do expediente final, já estão descritos. Luiz Paulo, Eliomar, Valdeck. Não, não, está aqui. Dani Monteiro. Perdão. Luiz Paulo, Eliomar, Dani Monteiro. Renata Souza também, seu presidente, por favor. Ok, Renata Souza. Daniel Librelon votou no grupo, não. Não, presidente. Ok, quer falar, Daniel? Falar que hoje a plateia está bonita. Viu? Deputado delegado Carlos Augusto. Deputado delegado Carlos Augusto. Deputado Dionísio Lins. Votou deputado Imperador de Madureira. Cadê você? Senhor presidente, eu tenho uma honra muito grande de dizer para o senhor que estou em campanha, mas não posso falar por quê, porque o senhor me repreende. Aí fala assim, é para o Dornelis? O Dornelis é 11, não é 13? Então, presidente, pela manutenção do veto, sua excelência. 13-02, é aqui meu número. Ok. Deputado doutor Deodalto. Voto não, seu presidente. Deputado Eleomar Coelho. Conforme é acordado no colégio de líderes, voto não. Deputado Elton Cristo. Votou não no grupo. Deputado Enfermeira Rejane. Sempre bem acompanhado pelo Girasol. Obrigado, presidente. Conforme a reunião do colégio de líderes, o meu voto é não. Deputado Eurico Júnior. Deputado Eurico Júnior. Voto não. Obrigado, meu irmão. Deputado Fábio Silva. Boa tarde, presidente. Voto não. Deputado Felipe Soares. Deputado Felipe Soares. Deputado Felipe Paulbel. Deputado Felipe Paulbel. Deputado Flávio Serafini. Voto não, senhor presidente. Deputada Franciane Mota. Deputada Franciane Mota. Deputado Giovanni Ratinho. Deputado Giovanni Ratinho. Deputado Gustavo Schmidt. Giovanni Ratinho votou não no grupo e Gustavo Schmidt votou não. Deputado Jair Bittencourt. Deputado Jair Bittencourt. Deputado Jorge Felipe Neto. Deputado Jorge Felipe Neto. Deputado Léo Vieira. Deputado Léo Vieira. Deputada Lucinha. Deputada Lucinha. Voto não consoante acordo com o Léo de Líderes pela manutenção do veto. Deputado Marcelo Cabeleireiro. Deputado Marcelo Cabeleireiro. Deputado Marcelo Dino. Voto não, senhor presidente. Deputado Márcio Canela. Deputado Márcio Canela. Aqui eu tenho que falar um pouco. Está aberto, Marcelo. Deputado Márcio Canela. Deputado Márcio Gualberto. Deputado Márcio Gualberto. Deputado Márcio Pacheco. Senhor presidente, eu, como acordado no Colégio de Líderes, o meu voto é não pela manutenção do veto. Eu tenho uma dúvida apenas, presidente. O 40, você retirou da lista? Retirei, retirei. Mas retirou de pauta? Não, aí quando for usada a rejeição, nós vamos botar incluído na rejeição, que foi acordado ontem, mas... Ô, senhor presidente, mas eu não me lembro do 40 ter entrado na rejeição, senhor presidente, no acordo. Foi, foi a rejeição, sim, e depois, num momento, eu vou te explicar como foi a discussão. E vai fazer eficientização de água, por exemplo. Aí, ele faz tudo, recolhe a água, gasta com cisterna para jogar bomba com luz, depois ele tem que pagar o mínimo. Então, quem fez a eficientização que não consome nada, o sujeito que vai gerar... Entendido, Márcio? Eu ainda tenho... No momento oportuno, eu discuto com a excelência. Então, não bota não, não bota não. Não bota, a excelência encaminhou. Deputado Marcos Abraão. Deputado Marcos Abraão. Deputado Marcos Miller. Deputado Marcos Miller. Deputado Marcos Vinícius votou não no grupo. Deputada Marta Rocha. Pela manutenção do veto, voto não conforme acordo do Colégio de Líderes e peço que, ao final, eu possa fazer um pela ordem. Obrigada. Deputado Marcos Lemos. Votou não no grupo. Deputada Mônica Francisco. De acordo com o que foi celebrado no Colégio de Líderes, eu voto não, presidente. Deputado Noel de Carvalho. Votou não no grupo. Deputado Pedro Ricardo. Votou não no grupo. Deputada Renata Souza. Senhor presidente, voto não conforme o acordo celebrado no Colégio de Líderes. Deputado Renato Zaca. Votou não no grupo. Deputado Rodrigo Amorim. Votou não no grupo. Deputado Rosane Félix. Votou não no grupo. Deputado Rosenberg Reis. Presidente, primeiro, boa tarde. Segundo, estou com saudade sua. Votou não, senhor presidente. Igualmente. Deputado Rubens Bontempo. Deputado Rubens Bontempo. Deputado Samuel Balafaia. Deputado Samuel Balafaia. Samuel. Não. Ok. Deputado Sérgio Fernandes. Votou não no grupo. Deputado Subtenente Bernardo. Acompanhando o Colégio de Líder, não. Está bonito, hein, deputado? Fala o não de novo aí. Não. Está simpático. Deputado Atia Ju. Não. Deputado Valdo Ceasa. Voto não, senhor presidente. Terça que vem, Bebeto e Val, hein, futebol lá no Rio Mar. Voto não. Não me convidou. Mas eu fui convidado. Agora eu tenho... Eu tenho agora já autorização, entendeu? Entendeu? Foi bom. Agora, Val, bem corrido. Essa feira nós estamos lá no nosso futebol. É profissional, hein? Ainda estava lá o Gudo Nobre cantando para nós depois. Isso aí, você no meio é outro profissional. Hein? Você é outro profissional. Nada. Fica só na palma de mão, ó. Deputado Valdeci da Saúde. Votou não no grupo. Deputado Vandro Família. Votou não no grupo. Deputado Valdeque Carneiro. Sr. Presidente, conforme acordo celebrado no Colégio de Líderes, o voto é não. Deputado Wellington José. Voto não, presidente. Deputada Zeidã. Votou não no grupo. A presidência irá proceder à segunda chamada. Deputado Anderson Alexandre. Votou não no grupo. Deputado Anderson Moraes. Votou não no grupo. Deputado André Correia. Deputado André Correia. Deputado Brazão. Deputado Brazão. Deputado Carlos Macedo. Não, presidente. Boa tarde. Boa tarde, amigo. Deputado Charles Batista. Votou não no grupo. Deputado Chico Machado. De licença. Deputado Chiquinho da Mangueira. Votou não. Deputado Coronel Jairo. Deputado Coronel Jairo. Deputado Coronel Salema. Deputado Coronel Salema. Deputado Delegado Carlos Augusto. Votou não no grupo. Deputado Carlos Augusto. Ótimo. Ok. Deputado Felipe Soares. Obrigado. Deputado Felipe Soares. Deputado Felipe Poubel. Deputado Felipe Poubel. Deputado... Deputada Franciane Mota. Deputada Franciane Mota. Deputado Jair Bittencourt. Deputado Jair Bittencourt. Deputado Jorge Felipe Neto. Deputado Jorge Felipe Neto. Deputado Léo Vieira. Deputado Léo Vieira votou no grupo, não. Deputado Marcelo Cabeleireiro. Eu votei no grupo. Deputado Marcelo Cabeleireiro. Deputado Márcio Canella. Deputado Márcio Canella. Deputado Márcio Gualberto. Deputado Márcio Gualberto. Deputado Marcos Abraão. Deputado Marcos Abraão. Deputado Marcos Miller. Deputado Marcos Miller. Deputado Rubens Montempo. Deputado Rubens Montempo. A presidência vai proclamar o resultado O deputado Brazão Votou no grupo Não Presidente, Rodrigo Amorim, votei no grupo não, tá? Ok Votaram 55 senhores parlamentares 55 não O veto Os vetos foram mantidos Vou Agora pelos que foram rejeitados Incluindo aqui Quadragésimo que eu vou pedir de novo Parecer da comissão De emendas condicionais e vetos Então Pelo acordo ontem Dos rejeitados O 28º da pauta Que é o veto total Aposto ao projeto de lei 1525 A presidência já Convida o deputado Marcelo Dino Para emitir o parecer Senhor presidente Pela derrubada do veto 29º da pauta Veto total aposto ao projeto de lei 951 A de 2011 A presidência convida Presidente da comissão de emendas condicionais e vetos Qual é o parecer Pela derrubada do veto 31º da pauta Veto total aposto ao projeto de lei 618-2019 Dependendo de parecer da comissão de emendas condicionais e vetos Qual? Como? Qual é o parecer Dependendo de parecer da comissão de emendas condicionais e vetos Para emitir o parecer Deputado Marcelo Pela derrubada Senhor presidente 36º da pauta Veto total aposto ao projeto de lei 2670-2020 Entendendo de parecer da comissão de emendas condicionais e vetos Para emitir o parecer O presidente Deputado Marcelo Pela derrubada Seu presidente 37º Veto parcial aposto ao projeto de lei 1813-2020 Entendendo de parecer da comissão de emendas condicionais e vetos Para emitir o parecer Deputado Marcelo Dino Pela derrubada 39º da pauta Veto total aposto ao projeto de lei 3197-2020 Dependendo de parecer da comissão de emendas condicionais e vetos Como? A presidência convida o deputado Marcelo Para emitir o parecer Pela derrubada 40º Presidência chama os trabalhos à ordem Veto parcial aposto ao projeto de lei 31-37-2020 E Convida o presidente da comissão de emendas condicionais e vetos Para emitir novo parecer Pela derrubada 41º Veto total aposto ao projeto de lei 10-61-19 Dependendo de parecer da comissão de emendas condicionais e vetos Para derrubada 47º Da pauta Veto total aposto ao projeto de lei 45-63-19 Dependendo de parecer da comissão de emendas condicionais e vetos Presidência convida o deputado Marcelo Dino Para emitir o parecer pela comissão de emendas Ela é derrubada 48º Projeto da pauta Veto total aposto ao projeto de lei 25-21-2020 Dependendo de parecer da comissão de emendas condicionais e vetos Presidência convida o deputado Marcelo Dino Para emitir o parecer pela comissão de emendas condicionais e vetos Ela é derrubada Pela derrubada, senhor presidente 51º da pauta Veto total aposto ao projeto de lei 3-2-4-6-20 Presidência convida o deputado Marcelo Dino Para emitir o parecer pela comissão de emendas condicionais e vetos Pela derrubada, senhor presidente Ok Os pareceres emitidos vamos fazer da mesma forma Votar em bloco Pedir Márcio, deputado Márcio Alguma outra dúvida, deputado Márcio? A minha dúvida era Estou aqui formalizando um pedido Se vossa excelência não Se o 40 ficar No grupo de rejeitados Eu queria ou pedir a vossa excelência Que se pudesse retirar da pauta Se não puder retirar da pauta Eu quero consignar meu voto contrário Pelo menos Mas Márcio Eu já pedi aqui a TV Alerj Eu vou pedir o momento da gravação do dia de ontem Vou mandar para a vossa excelência Eu quero consultar O plenário Sobre a retirada Porque isso foi acordado Entendeu? Estava na pauta aqui Eu não me recordo É por isso que eu vou apenas conseguir No contrário, presidente Ok, ok Está esclarecido, deputado Luiz Sem prejuízo Então vamos votar e vamos colher o parecer Em relação ao 40º Contrário do deputado Márcio Obrigado, presidente Então, aqui é pela rejeição Votando sim, rejeito o veto A presidência irá proceder A primeira chamada Deputada Adriana Baltazar Voto sim, senhor presidente Deputada Alana Passos Voto sim, presidente Deputado Alexandre Freitas Está licenciado Deputado Alexandre Quinoploque Deputado Alexandre Quinoploque Deputado Anderson Alexandre Deputado Anderson Alexandre Deputado Anderson Moraes Deputado Anderson Moraes Deputado André Siciliano Vota sim Conforme o acordo Firmado no Colégio de Líderes Deputado André Correia Deputado André Correia Deputado Atila Nunes Votou sim no grupo Deputado Bebetão Nosso ponto à direita Voto sim, presidente Voto sim Deputado Brazão Deputado Brazão Deputado Brazão Deputado Carlos Macedo Voto sim, presidente Deputado Carlos Mink Presidente democrático E artilheiro Eu voto sim E agradeço especialmente A derrubada do veto Dos Centros de Convivência De Atenção Psicossocial E também a todos os coautores Serafine E todos os demais Vossa Excelência também coautor Deputada Célia Jordão Voto sim, presidente Deputado Charles Batista Votou sim no grupo Deputado Chiquinho da Mangueira Deputado Chiquinho da Mangueira Deputado Coronel Jairo Deputado Coronel Jairo Deputado Coronel Salema Deputado Coronel Salema Deputado Deputada Dani Monteiro Voto sim, presidente Dani votou sim Deputado Daniel Librelon Está sem som, Daniel Daniel Librelon Voto sim, presidente Ok, agora sim Obrigado, amigo Deputado delegado Carlos Augusto Deputado delegado Carlos Augusto Deputado Dionísio Lins Voto sim, senhor Presidente Conforme o Colégio de Líderes Deputado Doutor Deodalto Voto sim, senhor presidente Deputado Eleomar Coelho Voto sim, presidente Deputado Elton Cristo Deputado Elton Cristo Deputado Deputado da enfermeira Rejane Eu voto sim, presidente Deputado Eurico Júnior Deputado Eurico Júnior Deputado Fábio Silva Deputado Obrigado, meu irmão Deputado Felipe Soares Deputado Felipe Soares Deputado Felipe Presidente Eurico Júnior Volto conforme a cor do líder Do Colégio de Líder Ok Eurico Júnior Volta sim E já viu o Paulinho aí Manda um abraço Anderson Deputado Flávio Serafim Volto sim, presidente Agradeço a vossa excelência Ao deputado Carlos Mink E todos aqueles que se engajaram Pra gente aprovar aí o projeto Que institui a política estadual Dos centros de convivência Na rede de atenção psicossocial Do estado do Rio de Janeiro Uma luta coletiva importante Deputada Franciane Mota Deputada Franciane Mota Deputado Giovanni Ratinho Deputado Giovanni Ratinho Favorável, presidente Obrigado, meu irmão Deputado Gustavo Schmit Botou sim no grupo Deputado Jair Bittencourt Deputado Jair Bittencourt Deputado Jorge Felipe Neto Deputado Jorge Felipe Neto Deputado Léo Vieira Pode votar Pode votar Pode votar Ok Ok, ok Deputado Léo Vieira Dublê de secretário Estou sendo informado Que ele já publicou Mas ele não tomou posse ainda Deputada Lucinha Voto sim, presidente Deputado Luiz Martins Votou sim no grupo Deputado Luiz Paulo Sim, presidente Consoante Acordo no colher de líderes Deputado Marcelo Cabeleireiro Deputado Marcelo Cabeleireiro Deputado Marcelo Dino Pode sim, senhor presidente Ok Deputado Márcio Canella Deputado Márcio Canella Deputado Márcio Gualberto Deputado Márcio Gualberto Deputado Márcio Pacheco Presidente Conforme acordo no colégio de líderes Meu voto é sim E apenas consignar o voto Contrário no 40 Ok Sem prejuízo do acordo Firmado no colégio de líderes Senhor presidente Deputado Marcos Abraão Deputado Marcos Abraão Deputado Marcos Miller Votou sim no grupo Deputado Marcos Vinícius Votou sim no grupo Deputada Marta Rocha Voto sim conforme acordo no colégio de líderes Deputado Max Deputado Max Deputada Mônica Francisco Deputada Conforme acordo celebrado Presidente Voto sim Deputado Noel de Carvalho Votou sim no grupo Deputado Pedro Ricardo Votou sim no grupo Deputada Renata Souza Sim Sim senhor presidente Conforme acordo Deputado Renato Zaca Votou sim no grupo Deputado Rodrigo Amorim Senhor presidente Voto sim conforme acordo do colégio de líderes Deputada Rosane Félix Votou sim no grupo Deputado Deputado Meu amigo Meu irmão Presidente da Comissão de Defesa Civil Deputado Rosane Sim senhor presidente Deputado Rubens Bom Tempo Votou sim no grupo Deputado Samuel Malafaia Voto sim presidente Deputado Sérgio Fernandes Deputado Sérgio Fernandes votou sim Deputada Tia Ju Sim Voto sim presidente Deputado Valdo Seaza Nosso zagueiro Voto sim senhor presidente Deputado Valdeci da Saúde Deputado Valdeci da Saúde Votou sim Deputado Vandro Família Deputado Vandro Família Deputado Valdeci Carneiro Não falou subterente Bernardo Voto sim senhor presidente Deputado Hélio José Voto sim presidente Deputado Zeidan Voto sim presidente Meu voto não foi contabilizado na votação anterior presidente Eu votei no grupo duas vezes durante o processo de votação Foi sim deputado O senhor não falou meu nome Mas foi de propósito subterente Só para ouvi-lo Como é que vota o nosso amigo subterente Bernardo Voto sim Olha o sorriso dele Olha lá E ele olha para a televisão Ele fala ali Olha para a televisão Olha lá Fecha a boca subterente O presidente irá proceder à segunda chamada Deputado Alexandre Quinooploque Votou sim no grupo Deputado Anderson Alexandre Votou sim no grupo Deputado Anderson Moraes Votou sim no grupo Deputado André Correia Deputado André Correia Deputado Brazão Votou sim no grupo Deputado Chiquinho da Mangueira Deputado Chiquinho da Mangueira Deputado Coronel Jairo Deputado Coronel Jairo Deputado Coronel Salema Salema votou sim Chiquinho votou sim sim, delegado Carlos Augusto, delegado Carlos Augusto, deputado Elton Cristo, deputado Elton Cristo votou sim no grupo, deputado Felipe Soares, deputado Felipe Soares, deputado Felipe Deputado Jair Bittencourt, deputado Jorge Felipe Neto, deputado Léo Vieira, deputado Marcelo Cabelereiro, deputado Marcelo Cabelereiro, deputado Márcio Canela, Léo Vieira votou sim no grupo, deputado Márcio Canela, deputado Márcio Gualberto, deputado Márcio Gualberto, deputado Marcos Abraão, deputado Marcos Abraão, deputado Marcos Lemos votou sim no grupo, deputado Vandro Família votou sim no grupo, a presidência irá proclamar o resultado. Votaram 57 senhores parlamentares, 57 sim, os vetos foram rejeitados. Nós vamos agora, então o veto foi rejeitado, retorna ao governo. Vamos votar os mantidos, salvo destaques. 35º da pauta, veto total aposta ao projeto de lei 12, 33 e 19, então a gente vai manter o veto, salvo destaque, dependendo de parecer da comissão de emendas condicionais e vetos. A presidência convida o deputado Marcelo Dino para emitir o parecer pela emenda condicionais e vetos. Quero manutenção, salvo destaque, senhor presidente. Agora eu só falo Marcelo Dino, né, meu presidente? Marcelo Dino, pescador. Valeu, abraço. 43º da pauta, pela manutenção, salvo destaque, veto parcial aposta ao projeto de lei 3412 de 20, dependendo de parecer da comissão de emendas condicionais e vetos, para emitir o parecer o senhor presidente Marcelo Dino. Pela manutenção, salvo destaque, senhor presidente. Então vamos à votação nominal 3543, pela manutenção, salvo destaque. Deputada Adriana Baltazar, é para votar não, tá? Porque pela manutenção é não. Salvo destaque. Voto não, senhor presidente, salvo destaque. Ok. Deputada Alana Passos. Voto não, presidente, salvo destaque. Deputado Alexandre Freitas, está de licença. Deputado Alexandre Kinoploch. Deputado Alexandre Kinoploch. Deputado Anderson Alexandre. Está sem som, Anderson. Agora sim. Como vota o deputado Anderson? Está sem som, Alexandre? Deputado Anderson Moraes. Deputado Anderson Moraes. Deputado André Siciliano, vota não. Deputado André Correia. Seu presidente, o som chegou aí? Agora sim. Voto não, salvo destaque. Não, salvo destaque. Ok, Anderson. Obrigado. Deputado André Correia. Deputado Atila Nunes, votou no grupo não. Deputado Bebeto. Voto não, presidente. Deputado Brazão. Deputado Brazão. Deputado Carlos Macedo. Voto não, presidente. Deputado Carlos Mink. Presidente democrático. Eu voto não, salvo destaque, segundo a harmonia do Colégio de Líderes. Mink, estou com saudade, Mink. Também eu. Também eu. Já tomei duas. Deputado Célia Jordão. Voto não, ressalvados os destaques, presidente. Deputado Charles Batista. Votou não. Deputado Chiquinho da Mangueira. Votou não. Deputado Coronel Jairo. Deputado Coronel Jairo. Deputado Coronel Salema. Deputado Coronel Salema. Deputado Adânio Monteiro. Voto não, presidente. Deputado Daniel Librelon. Eu voto não, presidente. Deputado Delegado Carlos Augusto. Deputado Delegado Carlos Augusto. Deputado Dionísio Lins. Eu voto não, senhor. Salvo destaque. Deputado Doutor Deodalto. Voto não, senhor presidente. Deputado Eleomar Coelho. Voto não, presidente. Deputado Elton Cristo. Voto não no grupo. Deputado Enfermeira Rejane. Voto não, presidente. Deputado Eurico Júnior. Voto não, conforme acordo. E destaques. Deputado Fábio Silva. Deputado Fábio Silva. Deputado Fábio Silva. Deputado Felipe Soares. Deputado Felipe Soares. Deputado Felipe Albel. Voto não, presidente. Deputado Flávio Serafine. Deputado Flávio Serafine. Deputado Flávio Serafine. Deputado da Franciane. Vota, Flávio. Estou tentando abrir aqui o microfone, presidente. Voto não. Flávio Serafine vota não. Deputado da Franciane Mota. Voto não, presidente. Deputado Giovanni Ratinho. Voto não, presidente. Deputado Gustavo Schmitt. Votou no grupo não. Deputado Jair Bittencourt. Deputado Jair Bittencourt. Deputado Jorge Felipe Neto. Deputado Jorge Felipe Neto. Deputado Léo Vieira. Deputado Léo Vieira. Está aberto o seu som, Dani. Deputada Lucinha. Voto não, senhor presidente. Deputado Luiz Martins. Os Martins votou não no grupo. Deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, voto não. Ressalvados os destaques consoante o acordo com o Légio de Líderes. Deputado Marcelo Cabelereiro. Deputado Marcelo Cabelereiro. Deputado Marcelo Dino. Voto não, salvo os destaques, senhor presidente. Deputado Márcio Canela. Deputado Márcio Canela. Deputado Márcio Gualberto. Deputado Márcio Gualberto. Deputado Márcio Pacheco. Voto não, salvo os destaques, conforme acordo no Colégio de Líderes. Deputado Marcos Abraão. Deputado Marcos Abraão. Deputado Marcos Miller. Votou não no grupo. Deputado Marcos Vinícius. Votou não no grupo. Deputada Marta Rocha. Voto não, salvo o destaque. Deputado Maxi Lemos. Votou não no grupo. Deputada Mônica Francisco. Voto não, salvo os destaques, presidente. Deputado Noel de Carvalho. Deputado Noel de Carvalho. Deputado Pedro Ricardo. Deputado Simbônio. Deputado Ricardo votou não no grupo. Deputada Renata Souza. Voto não, senhor presidente, salvo os destaques. Deputado Renato Zaca. Votou não no grupo. Deputado Rodrigo Amorim. Voto não conforme acordo com o colégio de líderes, presidente. Deputada Rosane Félix. Deputada Rosane Félix. Deputado Rosenberg Reis. Presidente, voto não, senhor presidente. Deputado Rubens Bontempo. Deputado Rubens Bontempo. Deputado Samuel Malafaia. Deputado Samuel Malafaia. Deputado Samuel Malafaia. Está certo, voto não. Obrigado. Deputado Sérgio Fernandes. Votou não no grupo. Deputado Simpático Subtenente Bernardo. Desligou até a câmera. Subtenente Bernardo. Deputado Subtenente Bernardo. Deputada Tia Ju. Voto sim, voto não, voto não. Subtenente Bernardo vota não. Deputado Atia. Voto não. Deputado Valdo Seaza. Deputado Valdeci da Saúde. Votou não no grupo. Deputado Vandro Família. Deputado Vandro Família. Deputado Valdeque Carneiro. Deputado Valdeci da Saúde. Senhor Presidente, conforme acordo no Colégio de Líderes, voto não, sem prejuízo dos destaques. Deputado Elton José. Voto não, presidente. Deputado Elton José votou não. Deputada Zeydan. Voto não, presidente. Voto não, presidente. Salve os destaques. A presidência irá proceder à segunda chamada. Deputado Alexandre Kinoploch. Votou não. Deputado Anderson Moraes. Votou não. Deputado André Correia. Votou não. Deputado Brazão. Deputado Brazão. Deputado Coronel Jairo. Deputado Coronel Jairo. Deputado Coronel Salema. Deputado Coronel Salema. Deputado Delegado Carlos Augusto. Deputado Delegado Carlos Augusto. Deputado Fábio Silva. Deputado Fábio Silva. Deputado Felipe Soares. Deputado Felipe Soares. Deputado Jair Bittencourt. Votou não. Deputado Jorge Felipe Neto. Deputado Jorge Felipe Neto. Deputado Léo Vieira. Votou não. Deputado Marcelo Cabeleireiro. Deputado Marcelo Cabeleireiro. Deputado Márcio Canela. Deputado Márcio Canela. Deputado Márcio Gualberto. Deputado Márcio Gualberto. Deputado Marcos Abraão. Deputado Marcos Abraão. Deputado Noel de Carvalho. Deputado Noel de Carvalho Deputada Rosane Félix Votou não Deputado Rubens Bom Tempo Deputado Rubens Bom Tempo Deputado Vandro Família Deputado Vandro Família Acabou de votar não Deputada Zeidã Deputada Zeidã Presidente, eu votei Ok A presidência vai proclamar o resultado Votaram 55 senhores parlamentares 55 não Os vetos foram mantidos Salvo destaque Há sobre a mesa requerimento de destaque Ao projeto de lei 1.233 de 19 Deputado André Siciliano Senhores que aprovam o manifesto como estão Aprovado Em votação projeto A matéria destacada Senhores que aprovam o manifesto como estão Aprovado Vai Incorporar o texto A sobre a mesa requerimento de destaque Destaque ao veto Aposto aos artigos Segundo, sexto, sétimo e oitado Projeto de lei 3.3412 de 20 Senhores que aprovam o manifesto como estão Aprovado Em votação A matéria destacada Senhores que aprovam o manifesto como estão Aprovado Vai incorporar o texto Então Eu queria fazer uma Pela ordem Um instante Então Foram retirados 26, 27, 45, 46, 49 e 50 Então Pela ordem Deputada Marta Rocha Em seguida Deputado Elio Amarco Reis Presidente Boa tarde a todas e todos Mais uma vez Eu queria apenas fazer aqui A observação Da nossa alegria De ver hoje No Diário Oficial A publicação Da lei 7.946 Que é a tradução De uma luta antiga De vários parlamentares Eu me incluo Como um deles Que é a questão Do PCCS Esse programa Que era conduzido A mais de 20 anos Que os servidores Não tinham Qualquer tipo De reposição salarial Ou qualquer tipo De reconhecimento Acho que foi uma luta Que se iniciou Na legislatura passada Com a sanção da lei Em 2018 E depois Um trabalho árduo Capitaneado Por vossa excelência Para conduzir De uma maneira Que fosse palpável E possível Ao governo Ao governo cumprir E eu queria Saudar Todos os servidores Da área da saúde Na figura Da Marileia E na figura Do André Ferraz Que foram incansáveis Em trazer Para nós As angústias Dos profissionais Da saúde E de alguma maneira Fazer com que Vários parlamentares Eu inclusive Fôssemos aí A voz Dos servidores Da área da saúde Então meu abraço Aos servidores Na certeza Que valorizamos A saúde pública E valorizamos O sistema único De saúde Obrigada Presidente Deputado Eleomar Coelho Senhor presidente Eu queria solicitar De vossa excelência A colocação Na ordem Do dia Do projeto 33 94 Barra 2020 Para a próxima semana Manda para mim Um número Falamos Já Protocolado 33 94 2020 Pela ordem Presidente Deputado Flávio Presidente Pela ordem É para informar Que eu entrei Com Uma ação Na justiça Com mandado De segurança Solicitando Que o Rio de Janeiro Não receba Os jogos Da Copa América A gente tem aí 2.300 jornalistas Credenciados De diferentes partes Do mundo Não só da América Latina E receber um evento Desse que nem estava Planejado para acontecer No Brasil E muito menos No Rio de Janeiro Aumenta o risco De que novas cepas Acabem Vindo para o nosso estado A gente sabe Que os atletas Vão se submeter A um processo De testagem Permanente Mas é impossível Estabelecer Esse mesmo protocolo Para todos aqueles Que transitam Ao redor Da organização Do evento Então a gente está Aguardando uma decisão Do órgão especial Do Tribunal de Justiça Mas eu quero registrar Aqui A nossa grande Preocupação Com a vinda De pessoas De diferentes partes Do mundo Num momento Em que a pandemia Ainda não está Sob controle E que o surgimento De novas cepas Se transformou Num problema Muito grande Que pode fazer Com que mais vidas Sejam perdidas Não estava planejado O Rio de Janeiro Não vai ganhar nada Economicamente com isso E ainda vai colocar Em risco A vida de uma parcela Mais enorme Da sua população Ok Eleomar Está ok Próxima terça Nada mais A tratando Na ordem do dia Mesmo está encerrada A presidência Convida a deputada Tia Ju Para Presidir O expediente final Lembrando Que na próxima semana Os deputados Samuel Malafaia Márcio Pacheco Sérgio Fernandes Elton Cristo E Pedro Ricardo Serão de mudança Para As novas instalações Deputada Tia Ju Ela pediu Que iria Ia sair Para Para o Seu gabinete Já entrou Tia Estão escritos Gente Eu me inscrevi Tá Estão escritos Os deputados Luiz Paulo Eli Omar Dani Monteiro Valdeque Carneiro Renata Souza Enfermeira Regiane Antes de eu passar A presente Para a Tia Ju Nós realizamos Hoje pela manhã Uma reunião Com os poderes Executivo Judiciário Com o Ministério Público Com o Tribunal de Contas E com a Defensoria Também com a Procuradoria do Estado Onde foi feita uma apresentação Que eu estou pedindo para digitalizar E vou mandar já já no grupo Sobre o caminho do regime De recuperação Da assinatura Do acordo Todos os poderes falaram Eu coloquei A importância Depois que os Os representantes Dos poderes Dos entes Presentes Pudessem conversar De alugar Com os seus servidores Porque isso Atinge diretamente Os servidores Agora e para o futuro E de Ao governador Cláudio Que a informação É que amanhã Terá uma apresentação Lá da equipe Da Secretaria Do Tesouro Nacional E é o meu entendimento O entendimento De outros ali Que nós não estamos No regime E que vai pesar Agora Isso é muito Muito importante A se falando Em despesas primárias Mesmo Os investimentos Pela Regulamentação Do 178 Mesmo Os investimentos Serão atualizados Pelo IPCA Então não basta Ter dinheiro Se você tiver Dinheiro em caixa E não tiver Autorizado pelo regime Você não poderá Prestar os recursos Eu avisei Que a Assembleia Vai entrar Com uma ação Por conta Da regulamentação Do 178 A regulamentação Cita coisas Que não está Aprovada Não estão aprovadas No 178 Nem 159 Nem no 181 Então a gente já Por conta Do que a gente Vem fazendo De cortar custos Das votações Que fizemos Aqui ao longo Desse período Onde aumentamos A receita Então nós Queria autorização Do plenário Para que a gente Pudesse Entrar com Uma ação Em especial A questão do teto Que vai arbitrar Um ano De 17 A 2021 Uma vez Arbitrado O ano Você só poderá Fazer qualquer Alteração Quer seja Até Que não está Assinado Logicamente Então estou só Antecipando Uma vez Assinado E tiver Compromisso Do regime De poder Por exemplo Atualizar A correção salarial Só pelo IPCA Quer fazer investimento Em alguma obra Importante Para o Estado Só atualizar Do ano Que se decidiu Que é entre 17 e 21 Para que tenhamos Correção pelo IPCA Então nada Adianta ter recursos Se você não pode Investir Os recursos Para melhorar A qualidade de vida Do cidadão E ressalvei São questões Fundamentais Para nós Aqui no parlamento Que nós não vamos Tirar direito De nenhum servidor Nenhum servidor Também Disse E entendi Também da fala Do governador Que ainda não está Claro Do que se pode Fazer com os recursos Da CEDAI Eu entendi Que aí É Por parte da Secretaria Nacional Do Tesouro Criando Um impedimento Para que o Estado Possa Não possa Investir esses recursos E sim Pagar dívidas Eu tinha entendido Isso lá No 5-9 Eu disse o tempo Inteiro Que aquele momento Na questão da CEDAI Era o momento Da gente discutir A adesão Ao regime Porque de qualquer forma Qualquer adesão Lá vai ser ruim Mas que a gente podia Naquele momento Ali da discussão Da questão da CEDAI Do PDL Ter ali Uma chance De fazer Um mau acordo Então Deputado Márcio Imagina o senhor Se o governo Não puder investir Os recursos da CEDAI Tem que pagar Dívida Imagina que Todo esforço Que fizemos Ao longo Dos últimos anos Porque É bom que se diga Exaustivamente Nós economizamos Em pessoal Entre 17 2017 e 2020 1 bilhão e 100 Milhões de reais Comparado Folha de 17 Para 2020 Economizamos Deputado Adriano 1 bi e 100 A receita Saiu de 50 bi Em 2017 Para 59 bi Em 2020 Então nós estamos Fazendo o nosso Dever de casa E É esse momento Da discussão Com a equipe econômica Especial da Secretaria De Tesouro Nacional O momento da adesão Isso é o governador Mais de uma vez Meu entendimento É que nós não Estamos no regime Estamos por eliminar Do ministro Fux E por eliminado Do ministro Toffoli Ok Então Vamos fazer Com os chefes de poderes E os entes Uma vez por mês A reunião E vamos fazer Reuniões Com as assessorias Permanentemente Uma vez por semana No mínimo Porque Se impõe É Uma adesão Primeiro Vamos ter que votar Coisas aqui no parlamento Esse é o entendimento Lá Do secretário de fazenda Para depois Mandarmos A proposta Para aderir Quando Eu falei Para o governador Para os presentes Que a obrigação Do governo É remeter Para o parlamento As mudanças Dizer o que vai ser Aprovado Da forma que vai ser Aprovado Não se pode imaginar Que vai ser Da forma que A equipe econômica Do ministro Guedes Que não tem nada Para mostrar Para o Brasil Não é só para o Rio Não Agora Vem querer fazer Uma reforma administrativa Indireta No estado do Rio de Janeiro E lembrei também Que vários estados Estão Sem pagamento Do serviço Da dívida Por conta De liminares Nós Até há pouco tempo Estávamos Pagando o serviço Da dívida E com toda Essa burocracia De não podermos Fazer concurso público Atualizar salário De servidores Fazer correção Em carreiras Dentre outros Outras Vedações Então A reunião Foi muito boa Agora vamos Aguardar as próximas Está bom Ok Quer falar Luiz Quer falar Márcio Deputado André Deputado André Eu só quero dizer Que é muito importante Vocês terem Constituído Esse Esse fórum E eu sei que foi Uma proposta Do presidente André Siliano É muito importante Que os poderes Conversem Porque na verdade O regime De recuperação fiscal O novo modelo É um modelo Agora Por 10 anos E é muito importante É muito importante Que os poderes Pactuem Estratégias comuns Por exemplo Esta Dialogar Cada um deles Com seus respectivos Corpos De servidores E servidores Ontem Então é muito importante É muito importante Que vocês Tenham esse fórum Muito importante Que a gente Possa Ter esse princípio Que o André Apontou De não ter Nenhum retrocesso Obviamente Em direitos Já consagrados Dos servidores E ao mesmo tempo O Estado Na negociação Com a União Ter capacidade De se afirmar Minimamente Como um ente federativo Porque não pode Por detrás Por meio Do regime De recuperação fiscal A União Interferir Na agenda Administrativa Dos Estados E promover Isso que o André Falou É mesmo isso Uma reforma Administrativa Indireta Dos Estados Que aderirem Ao regime Nesse novo modelo Então é muito importante Que esse fórum Continue se reunindo E de nossa parte Muitos mandatos aqui Estão empenhados Em manter o diálogo Com os servidores públicos Com a mediação Do presidente da casa Inclusive tentando Construir uma agenda Deputado Márcio Pacheco É muito importante A sua interveniência E o deputado Márcio Pacheco É um líder de governo Que se notabiliza Por essa capacidade De diálogo Que sempre teve A gente está tentando Construir uma agenda Márcio Com a intermediação Do André Com o secretário de fazenda Da casa civil Com o próprio governador Para iniciar um diálogo Um diálogo respeitoso Para tratar das questões Que podem ser garantidas Agora nesse plano Que o Estado Vai ter que apresentar Porque agora entrou Um período De 180 dias Agora que o pedido De adesão do Estado Foi aceito pela União O Estado tem 180 dias Para apresentar um plano E é muito importante E é muito importante Definirmos juntos Quais são os itens Que constarão nesse plano E que dizem respeito A pauta dos servidores E do serviço público Que não é uma agenda Meramente corporativa André Vou terminar É a defesa Do serviço público estadual Se não houver Serviço público estadual Valorizado Qualificado Não há prestação De serviço Não há garantia De direitos Na educação Na saúde Na segurança Na assistência Na cultura No esporte Enfim Então acho que é uma agenda Muito importante E fico feliz Que a Assembleia Legislativa Tenha Tomado essa iniciativa De propor Esse Fórum dos Poderes Que é um colegiado Muito importante Nesse momento difícil De preparação Da entrada do Estado No novo regime Presidente Deputado Luiz Paulo Presidente Primeiro Parabenizar A sua iniciativa Porque No regime De recuperação fiscal De 17 Tudo foi feito Praticamente A revelia Dos Poderes E Vossa Excelência Vem de alguns Algum tempo Liderando Essa proposta De fazer Essa reunião Com os chefes Dos poderes Porque Ou o regime É de todos Ou não é De ninguém Então Parabenizar A vossa Excelência Segundo O bem disso Deputado Valdeck É necessário Que o diálogo Como a Excelência Colocou Também Seja aberto Entre os representantes Dos funcionários E o chefe De cada poder Porque se não Como às vezes é dito A responsabilidade Quando o executivo Mandar o projeto Recai Recai todos Nos ombros Da Assembleia Legislativa Que tem A sua responsabilidade Mas um projeto Para vir para a casa No regime De recuperação fiscal Deverá vir Antes passando Pelo crivo Dos diversos Chefes de poderes E por vir De consequência Também Estarão Ascultando Os funcionários Que lá Trabalham Que são Os mais punidos Pelo regime A terceira questão Sr. Presidente O Sr. Coerente Com a sua posição Também não é de hoje Diz que Qualquer questão Qualquer legislação Não poderá Tisnar De forma nenhuma Os direitos Adquiridos Dos servidores Públicos Estaduais Ainda mais Não sei se foi Alvo dessa Conversa Hoje As nove horas Da manhã Me parece Se os chefes Poderes Consoante A lei complementar 181 Firmar a posição De não abrir mão Sob hipótese Alguma Do Instituto Do concurso Público E das recomposições Das perdas Que não foi Feito menção Estou só Perguntando A vossa excelência E finalmente Sr. Presidente Eu tenho Uma dúvida Que por mais Que eu leia Ela persiste Se vossa excelência Assim me Permitir Eu posso Redigir uma Consulta A vossa excelência Para que ela Seja feita A procuradoria Da casa Porque quando Eu leio A liminar Do ministro De estofre Ele garantiu A participação Do estado No regime Antigo De 2017 Até O momento Que o poder Executivo Federal Regulamentasse Todas as leis Complementares E isso Já foi feito O governo Do estado Solicitou Adesão Ao regime E a resposta Veio no dia 4 de junho Então eu passo A entender Que mesmo Provisoriamente O estado Do Rio de Janeiro Mesmo que Provisoriamente Está no novo Regime Para construir Essa proposta Em seis meses Mas o senhor Afirma Na sua compreensão Nós não estamos Mais em regime Nenhum É uma hipótese Eu não Não apago Completamente Se vossa excelência Concorda Eu fazer Uma consulta Formal Vossa excelência Para vossa excelência Encaminhar A nossa Douta Procuradoria Da Assembleia Legislativa A Douta Procuradoria Da Assembleia Legislativa É E finalmente Seu presidente Finalmente É Eu não queria chover No molhado Mas quero aqui Realçar Antes Da privatização Da CEDAI Nós tínhamos Nós tínhamos Entramos no mesmo dia Com dois PDRs Um de autoria De vossa excelência Para não fazer A privatização Da CEDAI Naquele momento Enquanto Não tivesse Clara Como se daria A participação Nossa No regime E o nosso Era simplesmente Para caçar O decreto Do governador E quis A casa Apoiar O projeto De vossa excelência E nós Retiramos O nosso Nem Nem cogitamos Entrado na volta Porque Votamos integralmente No seu projeto De lei Ele foi Aprovado Ele foi Aprovado E o chefe Do executivo E o chefe Do executivo Estou só Lembrando Fez um ato Dizendo Que não ia Cumprir O projeto De declaração Legislativa E com o comitante Deputado Alexandre Freitas Evidentemente Com as bênçãos Do governo Fez uma ação De inconstitucionalidade Mandado de segurança Aqui no Tribunal de Justiça E Desconsiderou O nosso PBL E a CEDAI Foi alienada Agora está O poder Executivo No impasse De que terá Que usar Esse dinheiro Para pagar O serviço Da vida Mas Sr. Presidente Não é a questão Nossa Um problema Que o Executivo Fez Porque não quis Entender O nosso Posicionamento E por último Sr. Presidente Faz também Muito bem Vossa Excelência De entrar Com a ação Direta De inconstitucionalidade Em relação Aos decretos Ao decreto Regulamentador Das leis Complementares Porque eu nunca Vi decreto Extrapolar Os preceitos Da lei Complementar E o decreto Regulamentador Extrapola Por isso Em relação A sua fala Acho que foi Absolutamente Positiva Essa reunião E aí Tudo isso Tem que ficar Muito claro Porque Eu fico Muito Desconfortável De ver Que Nós estamos Em tese Num regime Democrático Mas Sob a Erge De a gente Só fazer Aquilo Que a União Deseja Cadê O federalismo É você Dizer assim Olha Muito bem Democraticamente Os senhores entram No regime Muito bem Mas só Podem fazer O que nós Determinarmos Então eu acho Que Também Essa via Da justiça É um feito Muito positivo Até porque Esse regime Não é só Para o estado Do Rio de Janeiro É para todo O Brasil Para todos os estados Que assim o desejarem E não podem Os estados Se submeterem A um decreto Que tem Artigos Inconstitucionais Obrigado Presidente Só se autorizar Eu faço a consulta Se não Está autorizado Luiz Eu coloquei a questão Do concurso E da correção Salarial Que é uma questão Que a gente não abre mão Eu falei Tá Então Eu vou Passar a presidência Para a tia Ju Boa tarde A todas E a todos Boa tarde Mas eu gostaria Só de colocar Uma coisa Em relação a isso daí Que a minha Grande preocupação No sentido De que Este Regime De recuperação Fiscal Quando ele vier Ele vem Com uma conta Para ser paga Quem é que vai pagar É exatamente Servidor público Quem vai pagar É o trabalhador Quem vai E esse Não está Sendo ouvido Quer dizer Segmentos Da sociedade Nenhum deles De forma Organizada Principalmente Que representam Os trabalhadores Esse Não tem sido Ouvido É complicado Isso daí Deputado Eu ontem Recebi aqui Um conjunto De representantes Dois servidores Públicos Todas as áreas E eu coloquei Que eu ia Dar um encaminhamento Hoje Que já foi dado Pela manhã Dos poderes E os entes Ouvirem Seus Servidores Isso aí Ficou claro E compromisso De todos Lá É que vão Ouvir Vão trazê-los Também Para que a gente Possa discutir O regime Muito bem Parabéns Então Tia Beijos Tchau Tchau Boa tarde A todas E a todos Boa tarde Boa tarde Presidente Boa tarde Presidente Presidente Valeu Doutor Beijo Lucinha Vou ficar Te aguardando No telefone Beijo Tá bom Tchau Tchau Quatro horas Lucinha Ok Obrigado Valeu 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 Um abraço Tchau Primeiro orador escrito Do nosso expediente final É o nobre deputado Luiz Paulo Vossa excelência Dispõe de 10 minutos Do tempo regimental Senhora presidente Deputada Tia Ju Deputada Lucinha Deputada Renata Sousa Deputada Célia Jordão Deputado Eleomar Coelho Estou citando os nomes E eu estou Vendo Mas cumprimentando Também Todas as deputadas Presentes E deputadas Luiz Paulo Marta Rocha Marta Rocha Marta Rocha Você está no Banerjão? Hoje eu estou Remota Amanhã eu estou aí Com certeza Acho que o deputado Luiz Paulo está Se não ia lhe ver Se não ia lhe ver A Dani Luiz Paulo também Deputado Boa tarde Luiz Paulo Sempre um prazer Te ouvi-la Boa tarde Dani Com esses cabelos Lindos Multicoloridos Maravilha Luiz Paulo Também estou Se ouvindo Citar nomes É isso que é isso Citar nomes Tem que ter muito cuidado As nossas deputadas Estão sempre Surpreendendo Cada vez mais Positivamente Mas eu queria Primeiro Dar satisfação A muita gente Que está perguntando O que que aconteceu Deputada Lucinha O PL 2349 De 2020 Que estava na pauta De hoje É aquele projeto Que proíbe O reajuste A maior Das tarifas Realizadas Pelas concessionárias E permissionárias Dos serviços públicos Enquanto Perdurar Na pandemia O objetivo Desse projeto Que foi a sanção Do governador Era exatamente Não permitir No período Da pandemia Os aumentos Escorchantes Deputada Marta Rocha Que estão acontecendo Como na tarifa Do gás Via aquela Maldita Fórmula Da Petrobras Que vende Seu produto Reajustado Como o gás Fosse uma Commodity Isto é Como o gás Pudesse Ser reajustado Para o nosso Consumidor Pela variação Dos preços Trimestrais Do barril De petróleo E da cotação Do dólar O dólar A 5,50 Essas tarifas Foram reajustadas Deputada Dani Monteiro De gás Seja ele Qualquer Que seja O gás GNL Gás natural Que qualquer Seja O destino Foi reajustado De aproximadamente 30% O reajuste Escorchante Da tarifa Do metrô E por aí vai E era só No período Da pandemia E o projeto Foi aprovado Pela casa Antes do Governador Autorizar O aumento Do metrô Ou antes De entrar Em vigor O reajuste Do gás Foi antes O governador Deixou passar O prazo Legal Que ele tem De 15 dias E não Sancionou Vetou Vetou E aí Aconteceram Os dois reajustes O da tarifa Do gás Com um repasse Da concessionária Petrobras Para depois Evidentemente Cobrar Do contribuinte E a do metrô Autorizado Pela própria agência Agência reguladora E O projeto Veio a falta E foi a reunião Do colégio De líderes ontem Para ver se a gente Fazia Construir um consenso Pela derrubada Do vento Diversos deputados E eu Inclusive Tentamos Esse caminho Os representantes Do governo Não concordaram Abriu-se A polêmica E o presidente Usando O seu bom senso Porque na hora Que vai votar Ou se ganha Ou se perde O equilíbrio De forças Não estava bom Para o nosso lado Ele retirou De pauta Não foi votado Como foram retirados Outros projetos Que não se construiu O consenso Então Estou fazendo Esse tema Porque muitas vezes Aqueles que nos acompanham Pela TV Alerga Não conseguem entender Como é que um projeto Estava na pauta E não foi votado Não foi votado Foi retirado De pauta Porque não se construiu O consenso O colégio de líderes Quando ele constrói Esse consenso Os acordos Em plenário Um ou outro voto Divergente São cumpridos Aí quando não é consenso Vai-se para o voto E para o voto Em geral Em geral Não sempre Desculpe Ganha a maioria E nós Quando eu falo em nós Pelo menos está aqui Eleomar Marta Rocha Eu Dani Monteiro Enfermeira Rejane Fazemos parte Da oposição Em geral Nós somos Vencidos Eu também Deputada Lucinha Também A senhora é coautora Comigo Mas como Dizia um antigo Deputado Que não está Mais na casa Diz que a oposição Tem direito A espernear Que só em luta De Kung Fu A minoria Ganha da maioria E eu me orgulho De ser Kung Fu Deputada Lucinha A senhora também Mas tem hora Que a gente Não quer perder E se não quer perder Naquele momento Não pode votar Para tentar Aglutinar Mais força Para num outro momento Superar E veto É pior ainda Veto Não é a maioria Simples Para derrubar O veto Tem que ter 36 votos Isto é Maioria Absoluta 50% Mais um 36 votos Em setembro Então eu estou dando Aqui Nesse expediente Final Satisfação A sociedade Que esse projeto No momento De grave Crise Que nós estamos Vivendo Esses reajustes Estão pesando Muito fortemente No bolso Do cidadão E até quando A gente fez Esse projeto A gente imaginava Que a pandemia Está escrito lá Ia terminar O decreto De calamidade Em setembro Mas pela Entrevista Que eu vi Ontem Do ministro Da saúde Se tudo Dê certo Isto é Se os volumes De vacinas Realmente Foram entregues A tempo A vacinação Cumprirá A sua fase De vacinar A todos Maiores De 18 anos Até o final Do ano 31 de dezembro Logo Esse prazo De pandemia Será prorrogado E enquanto Isso durar A economia Continua Abalada O emprego E a renda A gente Continua A viver Momentos Difíceis Difíceis Porque ontem Já foram Novamente Deputada Lucinha 2.600 Mortos Nós já Estamos Até o final Desse mês Deputada Lucinha Tenho absoluta Certeza Olhando as Curvas E infelizmente Com grande Tristeza Chegaremos A 500 Milhão Mortos 500 mil Mortos Meio milhão De pessoas Então não é Hora Nesse projeto Se discutir Se o projeto É constitucional Ou inconstitucional O que está Se discutindo É um juízo De valor Em período Pandêmico Deixa Para reajustar Quando acabar A pandemia Vamos segurar Agora Porque o bolso Da população Não tem reajuste O bolso O bolso da população Tenha desemprego Tenha falta de renda Então é um bolso vazio Um bolso vazio Eu achei Deputada Lucinha Em meu nome E também no seu nome A gente devia Esclarecer A população Vamos continuar Na alerta Para tentar Fazer Tudo aquilo Que for Possível E por último Eu sei Que a deputada Lucinha Também acompanha O futebol Lástima 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 E Com esse nível De mortes Que tem no Brasil Com esse volume De contaminados Você esteja Imaginando Sediar Em algumas unidades Da federação Inclusive Rio de Janeiro A Copa América E quiseram jogar Sua responsabilidade Nos pés Dos jogadores De futebol Quem devia Ter dito não A isso Era a CBF Era os cartolas Deputado Lucinha Porque os jogadores De futebol Eles estão ligados Aos clubes Quem os autoriza Ou não A vir a uma convocação Da CBF São os clubes Eles têm Uma hierarquia E estão regidos Por contratos Mas bastava A CBF Dizer assim Não Até porque Não estava programado Para ser aqui Era em outro país Argentina e Colômbia Então Se não Ninguém quer sediar Não se faz A Copa América Agora Faz em outra oportunidade Mas não Para fazer O desvio De atenção Vamos trazer A Copa América Para o nosso país E se isso Contaminar Mais gente Ninguém Vai ao certo Cientificamente Dizer quantos foram Ou não foram Contaminados Então faz-se o desvio De atenção Isso é um Desrespeito A população Isso não poderia Ter ocorrido Uma decisão Tomada em cima Da hora E o Supremo Tribunal Federal Deve julgar Não sei se hoje Ou amanhã Eu não vi a pauta Do Supremo Duas representações Que ocorreram lá Para suspender A Copa América Mas o Supremo Já tem decisão Sobre isso Porque diz que as competências São concorrentes Da União Estado E municípios Então cada Estado Vai decidir Se aceita Sedear os jogos Ou não Então está na mão Dos governadores E o governador Cláudio Castro Já disse amém Ele já disse amém Então foi e fez muito bem Deputado Paulo Serafini Recorrer aqui Ao TJ Que seguramente Só julgará Logo depois Da decisão Do Supremo A decisão Do Supremo Diferentemente Será dessa Que eu estou dizendo Porque já tem A própria jurisprudência A competência De cada unidade Da federação Se todas as unidades Disserem não Não tem copa Mas se alguma unidade Disser que sim Naquele Estado Tem Copa América Como por exemplo Também Brasília Onde teria O primeiro jogo Da seleção brasileira Então estou chamando A atenção Sobre o futebol Porque lembra bem O deputado Eleomar Coelho Quando fazia Seus estudos Filosóficos Desde o Império Romano Para concluir Deputado Tem que se dar Vou concluir Tem que se dar O povo Pão E circo Já que não tem pão Vamos dar o circo Mas o circo Nesse caso específico Mata Via Covid Muito obrigado Senhora Presidente Desculpe ter passado Três minutos e meio Do meu tempo regulamentar Obrigada Deputado Próximo orador Descrito é o nobre deputado Eleomar Coelho Vossa excelência Dispõe de dez minutos Do tempo regimental Nobre deputada Tia Ju Que preside Os trabalhos Deste expediente Final Da sessão De hoje Senhoras Deputadas Presentes Senhores deputados Presentes Servidores Aqueles que nos assistem Pela TV Alegre Aqueles que nos acompanham Pelas redes sociais Hoje eu quero Pelo menos Tentar Ter a compreensão De vocês Nas minhas Das minhas Reflexões Depois da pandemia Olha Nós vamos ter Situação De terra Arrasada Depois Da pandemia Vai ser um Pega pra Capar Salve-se Quem puder Isso daí Já tá sendo Anunciado De agora De agora Quando a gente Vê que o governo Tem preocupação Por exemplo Em cumprir Contratos Com concessionárias De transportes Mas se esquece Por exemplo Do que tá acontecendo Exatamente Com o bolso Do usuário De transportes Totalmente vazio Totalmente vazio E aí o que Que acontece As concessionárias Aumentando Os preços Das tarifas Do jeito Que quiser E bem entender É complicado É complicado Isso daí Quando ainda Pouco Eu falei Que o regime De recuperação Fiscal Ele tem Que ser discutido Com os segmentos Da sociedade De forma De forma Organizado É porque A conta Que vem Atrás Exatamente Desse regime De recuperação Fiscal É grande E tem endereço Certo É exatamente A classe Trabalhadora É aquele Que vive Do seu salário E aí Como é que vai ficar Porque o que acontece É o seguinte Imaginemos Aí vem o negócio Durante dez anos Não pode ter aumento Dos salários E aí Durante dez anos Também não pode ter aumento Da conta de luz Não pode ter aumento Da conta De telefone Não pode ter aumento Dos Dos Produtos Que são vendidos No supermercado Não 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 tem aumento Tudo isso vai ter aumento Então como é que vai ficar Eu quero saber O que está na cabeça Desses governantes Diante dessa situação Porque parece Que não há A preocupação Em resolver Isso daí De forma A atender A todos A todos Os serviços Públicos Eles precisam Exatamente Ter investimento As políticas públicas Que nós sempre falamos Aqui De caráter social A política pública Da educação A política pública Da saúde A política Política pública Da segurança A política pública Da assistência social A política pública Dos transportes A política pública Da moradia Ou seja Tudo aquilo Que significa A vida Daqueles que vivem Exatamente Do seu salário Cumpridor Dos seus deveres Pagando em dia Os seus impostos E esses daí São totalmente Deixados De lado Na hora De se discutir Um instrumento Que vai Praticamente Dirigir A economia Do estado Do Rio de Janeiro Sem olhar Para quem Muito pelo contrário Olha sim Para quem Porque Aí é uma coisa Caolha Olha só Para um lado É o lado Do empresário É o lado Dos empreendedores É o lado Daqueles que sempre Tiveram seus privilégios Garantidos Pelo estado Nesses daí Não se pode Retirar Um fio De cabelo Sequer Para esses Mesmo Para esses Aí São privilegiados É isso aí Então Como é que fica Será que Então eu acho Que Nós devemos Nos preparar Nós que somos Parlamentares Devemos Nos preparar Para fazer Uma intervenção Cujo Resultado Final Da nossa Intervenção Apresente Resultados Positivos Para todos Nós não queremos Deixar ninguém De fora Nós não queremos Marginalizar Ninguém Mas nós Também não vamos Aceitar De forma alguma Que o peso Desses tributos Que não vão ser Pequenos Recai a única Exclusivamente Na costa Da classe Trabalhadora Nós não podemos Admitir isso aí Tem que ter Organização E a gente Não está Tem que ter Planejamento A gente não está Vendo o planejamento Eu ontem Como presidente Da comissão De cultura Fui demandado Pelo SATEB Que é o sindicato Dos artistas Exatamente Sobre os Fazedores de cultura Do estado Do estado Do Rio de Janeiro Que estão passando Fome Fome Porque quando a gente Vê o pessoal Que faz a cultura Por exemplo O teatro O teatro Não é só O diretor O teatro Não é só O roteirista Não é só O ator Não é só A atriz O teatro Tem o marceneiro Tem o eletricista Tem o carpinteiro Ou seja E aí Então Esse pessoal São Parece que Totalmente invisíveis Para os poderes Que estão Governando O estado Do Rio de Janeiro Então Esse negócio aí É complicado Nós não podemos Admitir Eles estão passando Fome E aí Como é que vai ficar Como é que nós Vamos segurar Olha Eu pelo menos A minha experiência Quando eu era pequeno Eu vi minha cidade Ser invadida Exatamente Por cerca De umas 500 pessoas Trabalhadores Com fome Vindo de outras cidades Por conta Da seca Tangidos Pela seca Seca no Nordeste É um negócio Brabíssimo Não é isso daí O que está O que está se fazendo É não ter Uma preocupação Em colocar Tentar Fazer a recuperação Do estado Do Rio de Janeiro Que é o desejo De todos nós Mas a recuperação Ela tem que ser Partida O projeto O desenho Dessa recuperação Tem que ter A participação De todos Se não tiver A participação De todos Não vai dar certo E o não vai dar certo É complicado Porque ninguém sabe O que poderá vir daí Pode ser Pode ficar Uma certeza Nós temos Não vai vir coisa boa Vai vir coisa ruim Eu não quero participar Eu não quero Viver O que eu já vivi Em outros tempos De ditadura De ditadura Pessoal Às vezes Eu sempre falo Está faltando Por exemplo A gente também Discutir um pouco A política A política Que está Existindo hoje Nesse país Na contramão De tudo aquilo Que tenha Um significado Do exercício Dessa política Servir Para melhorar A condição De vida Do povo brasileiro É isso daí Então a gente Tem que ter cuidado O nosso estado É o estado Talvez Que vive Pior situação Dentro de todos Os estados Do país Será que isso Não é visto E será que Não se busca Qual é As razões Onde Que está Exatamente A justificativa Onde está Aquilo Que fez O estado Do Rio de Janeiro Ficar Nas condições Que vive Atualmente A gente tem Que saber Disto Não é Tem corrupção Tem Mas não é Só a corrupção Porque tem Corrupção E tem Uma administração Uma administração Totalmente Contrária A tudo aquilo Que significa Procedimentos A serem adotados Na busca De uma boa Administração Para apresentar Os resultados Positivos Desejados É isso daí Então olha É um alerta Que eu estou fazendo Porque Nós vamos ter Também Batalhões De famintos Pessoas Sem emprego Procurando emprego Olha Não é brincadeira Um profissional Qualificado Você pegar Você pegar um Um eletricista Um mecânico Qualificado E está passando Fome Porque não tem Emprego Neste país Tudo para se fazer Ainda Tudo para se construir Ainda Então isso daí E a gente A gente deve trazer Tudo Tudo na contra Tudo na contra Então eu gostaria Exatamente De deixar Hoje por aqui Esta minha intervenção As considerações Vamos Vamos que vamos Vamos olhar para frente Mas olhar para frente A gente não pode esquecer Do passado Senão a gente Passa também Não ter condições De investir Na construção Do futuro Tia Ju Meu beijo carinhoso E fraterno Para você A Dani E a Renata E a Lucinha Presente E a enfermeira E a Jane Também Se sintam Abraçadas E beijadas Desta forma Fraterna Em breve Tudo isso Vai passar E aquele cheirinho Na mão A gente vai receber Todos os dias Como sempre fazia Vossa Excelência Né Lucinha Dani E a Rejane E um abraço fraterno Para o meu amigo Valdeque Carneiro Aquele cheirinho Que ele pegava A mão da gente Que saudade Querido Deus te abençoe Próxima oradora Escrita É a nossa querida Deputada Dani Monteiro Vossa Excelência Dispõe de 10 minutos No tempo regimental Obrigada Deputada Presidente Tia Ju Então Hoje Me inscrevo Nesse expediente Final Para trazer Um relato Que não gostaria Mas Que se faz Necessário Kathleen De Oliveira Romeu Uma jovem Negra De 24 anos Moradora Da favela Do Lins Foi ontem Através de um tiro Na cabeça Executada Veio a óbito Inclusive Com uma criança De 13 semanas Um bebê Gestando em seu ventre Uma fatalidade Que não é uma exceção Com certeza E certamente Está longe De ser Algo Que possa ser Explicado A partir de uma Política de segurança Pública É mais um dia Hoje De luto E revolta Onde mais uma vez O uso Desse espaço Do plenário Para trazer Uma denúncia Da violação Ao direito Mais básico Que não é Restituível Que é o direito A vida Essa é mais Uma das Ditas Exceções Do Estado Do poder executivo Do comando Da polícia De um Estado Que coleciona Mortes Mortes violentas Como se fosse Um triunfo E não é Definitivamente Não é Mais uma vez Sobre a justificativa De proteção A sociedade Fluminense Ou resposta A tiros A polícia Age Como age O crime Organizado E resulta No extermínio Do nosso futuro Ketelian Era uma jovem Cheia de vida E que estava Gestando outra vida E as duas vidas Foram interrompidas Interrompidas Por uma política Que nega Políticas públicas A juventude negra Porque Da mesma Da forma Que há Esse investimento Na segurança pública Em compra De caverões De helicópteros Não há o mesmo Investimento Em políticas públicas Equivalentes É só fazer a conta As áreas Onde há Mais violência São as áreas Onde há O IDH menor A violação A vida acontece Quando a violação De outros direitos humanos Anteriormente Foi feita Quando viola O direito A educação Pública De qualidade O direito A saúde Universal O direito Ao fomento A cultura O direito A terra E ao território O direito A renda E a trabalho Efetivamente Isso só dará O resultado Da violação Do direito A vida Não há como É uma conta Simples Onde há menos Direitos Há mais violência E onde há mais Violência A resposta Do Estado Não pode ser Mais violência Tem que entrar Com direitos Essas favelas As nossas favelas Do nosso Estado As periferias Precisam conhecer Uma política pública De direitos E não de morte Desde 2007 Até agora Foram 15 mulheres Grávidas Mortas Por uma lógica De uma política pública Que se pauta Em responder Violência Com violência E não com direitos sociais A curiosidade Que obviamente Não é surpresa Nenhuma É que O CEP De moradia Dessas 15 mulheres Grávidas Não passa Do túnel Que leva Até a praia São todas Do túnel Para cá Então não é Uma fatalidade Não é uma exceção Não é um erro Técnico É uma política Voltada Para a letalidade Para o extermínio Das vidas Que moram Em áreas pobres Porque Se acertar Um traficante Ou se errar O traficante E acertar Uma pessoa Uma mulher grávida Tanto faz Para esse estado As nossas vidas Tanto faz Isso é muito duro Não é o tipo de fala Que a gente gostaria De fazer Eu quero pautar Política pública Para a juventude Eu quero pautar Coisas que levem O nosso estado Ao crescimento Que levem renda Que levem comida Para o prato Da nossa população E não ter que vir aqui Fazer uma fala Para defender O direito humano Óbvio Viver a vida E a obviedade É que seria O estado Responsável Pela garantia Desse direito Não dá Para a política De segurança Pública Responder Com confronto Da mesma forma Que é recebido Em áreas Que o crime Domina Porque não há Os direitos humanos Garantidos Para essa pessoa Não é Dos defensores E defensoras De direitos humanos O feitio De embate Contra o estado De embate Contra a polícia Ou contra qualquer Setor da institucionalidade A gente defende A gente defende o direito A vida Antes de tudo De todo mundo Todo mundo E é o que a gente Vem denunciando E vem demonstrando Para o poder executivo Vem demonstrando Para as autoridades Da segurança pública Que é possível Fazer uma política pública Que preserve A vida de todo mundo E que garanta direitos Que preserve A vida do agente De segurança pública Dos moradores Das favelas Tem que aqui relembrar Que na observância Dos marcos legais Que pautam E organizam O estado democrático De direito Implica no Qual são As atribuições De cada poder Não cabe ao poder executivo Julgar sobre o crime Que as pessoas cometeram Esse poder É dado Ao poder judiciário Então não é possível Que o poder executivo Acha que pode aplicar Pena de morte Num país Que eu não devo Lembrar Não deveria nem precisar Lembrar Que não tem pena de morte O nosso país Não tem pena de morte O nosso país Tem um estado democrático De direito E um poder judiciário Que deve julgar Os crimes Que tem essa competência Constitucional Então é um absurdo Que a gente tenha Que denunciar o óbvio Que não precisa Derramar sangue Para ter esse No combate ao crime Organizado Isso não é Defender bandido Muito pelo contrário É defender uma política De segurança Que traga mais resultados Afinal Devo lembrar aqui 39 quilos de cocaína No avião presidencial Foram encontrados Sem disparar Nenhum tiro 117 fuzis Foram encontrados No condomínio Vivendas da Barra Sem nenhum tiro Gente A cadela da PM Conseguiu encontrar Uma tonelada De drogas No Jacarezinho Um dia depois Da operação policial Mais violenta Da história A cadela da PM Encontrou uma tonelada E não teve E não teve nenhum tiro E 200 agentes Da polícia Se viu Um dia antes Lavam a favela Do Jacarezinho De sangue É sobre isso Que a gente está falando Não é defesa Do crime organizado É defesa da vida E de uma política De segurança Que traga resultados Nós defendemos Os direitos humanos E somos alvos De crítica Nos acusam Criminalizam E é um absurdo É uma tentativa De justificar O injustificável Justificar A retirada da vida Um direito Que não retorna É impossível Gente Não há religião Não há fé Não há cheque Explique Não há política pública Não há Estado democrático De direito Que explique isso Apenas um Estado Autoritário Que não tenha Preservação Dos seus Como marco Do seu funcionamento Como premissa De construção De políticas públicas Então Assim Se o Witzel Ameaçava mirar Na cabecinha Hoje o governador Cláudio Castro Está acertando E ainda comemora Não ousem jamais Gente A falar Que o que a gente Está fazendo aqui É eleitoreiro Isso sangra a gente Porque da mesma forma Que no lugar Da Marielle Poderia ser Qualquer pessoa Negra Poderia ser Qualquer pessoa No lugar Da Kathleen É isso que significa Ser negro No Brasil Você pode ser Algo Da letalidade Em qualquer lugar Em qualquer situação Pode ser você Em qualquer situação E é isso que a gente É isso que a gente sente É esse adoecimento É esse sangramento Que a gente sente Na alma Ao receber a notícia Ontem Atender pela comissão De direitos humanos O caso da Kathleen Começar a receber denúncia Começar a receber denúncias A família da Kathleen Merece respeito A família da Kathleen Merece respeito Eu peço Por favor Que não ousem Desvirtuar Esse caso Nem usar Para uma falácia De defender Uma política pública Que só vitima Mais e mais Pela Kathleen E pela Criança Maya Ou Zayon Que seria seu nome Estamos aqui De pé lutando Estamos Reivindicando A sua memória Reivindicando O seu luto E um direito De justiça Por uma justiça Que a gente luta E não conhece ainda Mas por esse direito A justiça E a memória Que é o último direito humano Que a gente pode garantir Para aqueles Que tiveram A sua vida violada Eu estou aqui E vou lutar Até o fim E vou seguir Cobrando E defendendo A vida de todos Não há preferência Para defensores E defensoras De direitos humanos Sobre que vida Defendemos Defendemos a vida De todos No entanto A gente lida Com a fatalidade Que não é Por acaso As vidas Que são Sempre retiradas Quem está sempre Na mira Da violação E da letalidade policial É muito triste É mais um dia De luto e revolta Mais um dia Que a gente vê Uma Uma vida Negra Interrompida Por uma política De segurança Pública Ineficaz Por fim Gente Parem De nos matar Só parem Só parem De nos matar Parabéns Parabéns E aqui Meus sentimentos A família Da Catherine De todos Que tem sido Ceifados A gente faz parte Do comitê De combate A letalidade Da nossa juventude Buscando Junto É bom Ressaltar É que Esse comitê É composto Com todos Os movimentos Sociais E os órgãos Do governo Também Polícia civil Polícia militar Estamos buscando Uma solução Para que essa letalidade Acabe Porque nós conseguimos Vencer a mortalidade infantil Nós não podemos perder Agora a juventude Na sua mais tenridade No auge Dos seus sonhos Meus sentimentos A todos os familiares Próximo orador Escrito É o novo deputado Valdeque Carneiro Nossa excelência Dispõe de 10 minutos Do tempo regimental Deputada Tia Ju Mais uma vez Preside O nosso expediente Final Senhoras deputadas Senhores deputados Cidadãs Cidadãos Que nos assistem Pela TV Alerj Nos seguem Pelas redes sociais Deputada Tia Ju Eu quero Hoje abordar Três pontos E o primeiro deles Já começo por ele Faço referência A publicação No dia de hoje Da lei 9.299 De 8 de junho De 2021 Que modifica A lei que nós votamos Na legislatura passada Vossa excelência Participou ativamente Deputada Lucinha Que eu vejo aqui Participou ativamente Entre outros deputados Deputadas Que foi a lei 7.946 De 2018 Que instituiu O PCCS Da saúde Esta lei de hoje Altera Os anexos Aquela lei De 2018 Como parte De um acordo Que o poder Legislativo Sob a liderança Do presidente André Siliano Propôs ao poder Executivo Para que pudéssemos Afinal de contas Afinal de contas Iniciar o processo De implementação Do plano Consagrado em lei Desde 2018 Portanto A mudança Desses anexos Foi uma forma De viabilizar Em acordo Com o coletivo PCCS Já Liderado Pelo André Ferraz Pela dona Marileia Portanto Outros e outras Lutadoras e lutadores E agora Nós Esperamos Que os servidores Da Secretaria De Estado De Saúde E do IASERJ Tenham A implementação Imediata Deste plano Gradual A quantidade De profissionais Da área De saúde Que nós Perdemos Ao longo Dos últimos Cinco anos No Rio de Janeiro É uma coisa Fabulosa Tendo em vista Que pouco a pouco Esses profissionais Absolutamente Insatisfeitos Com o processo Quanto mais De desvalorização De suas carreiras De suas profissões Do seu trabalho Nesses órgãos Estaduais da saúde Decidiram buscar Outros caminhos Enfim Desde o ano passado Com o advento Da pandemia Há sucessivos discursos Peças retóricas De valorização Dos profissionais Da saúde Mas agora Eu quero ver Se essas peças Retóricas Deputada Renata Vão se transformar Em ação concreta Já que o último Óbice O último obstáculo Já foi superado Com a publicação Desta lei Na data De hoje Então eu quero aqui Saudar Os trabalhadores E trabalhadoras Da saúde Que perseveram Na luta Por um plano De cargos Há mais de duas décadas No Rio de Janeiro É uma coisa impressionante Que o estado Do Rio de Janeiro Um dos estados Mais portentosos Da federação brasileira Não tenha sido capaz Não tenha tido A sensibilidade De organizar Um plano de cargos Carreiras e salários Para profissionais De uma área Tão sensível Como a área da saúde Então saúdo A luta Desses servidores Saúdo O movimento PCCS Já que sempre lutou Mas sempre demonstrou Muita capacidade De diálogo Foram incontáveis Às vezes Que eles estiveram Aqui na Assembleia Legislativa Em reuniões Conosco Na presidência Na liderança Do governo Em gabinetes parlamentares Enfim E agora Esperamos Do governo do estado Que esta proposta Que teve a iniciativa De novo Do poder legislativo Como forma De pactuar A implementação Do plano Aconteça Na vida Desses trabalhadores Dessas trabalhadoras E de suas respectivas Famílias Portanto Faço aqui o registro E vamos acompanhar Não é possível Que agora Tenha mais Algum outro Pretexto Alguma outra Argumentação Para evitar Que a partir Desse mês de junho O PCCS da saúde Entre em pleno vigor Deixe de ser Uma letra morta Da lei Estadual Que passe a acontecer No cotidiano Na vida Desses valorosos Dessas valorosas Trabalhadores E trabalhadoras Da saúde Da Secretaria De Estado De Saúde E do IASESP Segundo lugar Deputada Tia Ju E já linkando Com esse ponto Inicial Naturalmente Que eu quero Falar Do conjunto Do serviço Público Estadual Estadual Nós estamos Dos servidores Dos servidores públicos Sob o risco Sob o risco De entrar Num ciclo Longo Num novo ciclo Muito longo De arrocho De arrocho Contra o serviço público Estadual E que ciclo é esse? É o ciclo Do novo regime De recuperação fiscal Por isso que Na sessão de hoje Eu provoquei Logo de início O deputado André Ciliano Para que falasse Ele falou Detalhadamente Ao final da sessão Sobre a reunião Que teve hoje De manhã Uma reunião Muito importante Mais uma provocação Do parlamento Estadual Que propôs A criação De um fórum Com os dirigentes De todos os poderes Constituídos No estado do Rio de Janeiro E órgãos autônomos Portanto Judiciário Legislativo Executivo Ministério Público Defensoria Para que pudessem Montar uma estratégia Comum Sobre como Como Enfrentar O novo período Do regime De recuperação fiscal Quero aqui lembrar Que o estado Agora tem 180 dias Deputada Lucinha Tem seis meses Para preparar o plano Já que o seu pedido De adesão Ao novo regime Foi aceito Agora É preciso A gente em 180 dias Preparar o plano E é neste plano E é neste plano Na disputa Do conteúdo Deste plano Que devem entrar As demandas Ainda que em parte Mas as demandas Do serviço público estadual Muitas categorias Na maioria delas Com anos Sete Oito anos Sem sequer Contar Com a reposição Das perdas inflacionárias Que é um mandamento Constitucional Não existe lei Complementar Qualquer que seja Que possa se sobrepor A constituição brasileira Mas no entanto É o que está acontecendo Nem a reposição Das perdas inflacionárias Está acontecendo Em relação Ao serviço público estadual No Rio de Janeiro Em relação Em tocante A inúmeras categorias Então a gente tem Três eixos Que nos preocupam O eixo salário Que não dá Deputada Renata Para que os servidores Estaduais Entrem num ciclo De dez anos Sem que antes disso Sem que antes disso Tenha alguma recomposição De suas perdas inflacionárias Sobretudo que eu tenho O mesmo entendimento Do deputado André Ciliano Que neste momento Neste preciso momento Em que debatemos O Rio de Janeiro Não está em regime nenhum Não está nem no antigo Nem no novo No novo ele teve O seu pedido Para ingressar Aceito Mas ainda não entrou Formalmente Então a gente precisa Neste intervalo de tempo Resolver Uma parcela Da demanda Dos servidores Para que eles Não entrem Numa nova etapa De dez anos O que a gente vai querer Que eles fiquem Vinte anos Sem nenhuma reposição Isso é o desmonte Completo do serviço público No estado do Rio de Janeiro O que pretende com isso O governo federal Bolsonaro e Paulo Guedes É fazer indiretamente Uma interferência Uma ingerência Uma intervenção Na agenda administrativa Na estruturação administrativa Do estado do Rio de Janeiro Impor ao estado Uma reforma administrativa Nós somos os representantes Do povo do estado do Rio de Janeiro A alerja é a casa De representação popular Não podemos aceitar Que haja uma reforma administrativa Indireta Indireta Sem que a assembleia legislativa Não tenha dito A sua palavra A respeito Então eu quero aqui dizer Que são dois momentos O momento é agora Encontrar uma forma De amortizar De amortecer Essas perdas acumuladas Que os servidores enfrentam Antes de entrar no debate Ou para e passo Ao debate Sobre que itens Nós vamos garantir No plano que o estado Vai apresentar à união Nos próximos 180 dias São três eixos Salário Carreira E concurso E concurso Que a gente tem que ter a garantia De que pelo menos Para as vacâncias O estado possa continuar A fazer um concurso Senão a gente vai Fechar as portas De vários setores Do serviço público estadual Deputada Tia Ju E isso terá consequências diretas Sobre a população fluminense Que tem direito Não é a favor Tem direito De ter acesso A serviços públicos Qualificados Sobretudo Para aquelas franjas Para aqueles segmentos Da população Que dependem Exclusivamente Do serviço público estadual Nas várias áreas Então esse é o segundo ponto Que eu queria marcar Que eu vou passar Todo o segundo semestre Batendo nesta tecla Nós não podemos subscrever Ainda que implicitamente Não podemos subscrever Esta tentativa De aniquilar De desmontar De desestruturar O serviço público No estado do Rio de Janeiro Nas várias áreas De prestação de serviços E o terceiro ponto Que eu quero aqui desenvolver Ainda no meu tempo Eu quero simplesmente subscrever Simplesmente subscrever O tempo de vossa excelência Já esgotou Eu falo em um minuto então Subscrever o que disse Agora há pouco A deputada Dani Monteiro Que preside a Comissão De Direitos Humanos Vejo aqui a deputada Renata Que preside a Comissão Especial de Combate A extrema pobreza e à miséria Que é muito importante Que o Rio de Janeiro De uma vez por todas Tenha uma outra agenda Para os territórios de favela E para as áreas populares Chega de morte Chega de jovens mortos Pelo chão É juventude popular É juventude negra No caso da Kathleen Romeu Uma mãe portando uma criança Em seu ventre Que estava lá circulando Para visitar sua família Que tinha Inclusive recentemente Não estava lá morando ali Naquela localidade do Lins Então a gente precisa De uma vez por todas Virar essa página O governador Cláudio Castro Depois da chacina Do Jacarezinho Afirmou que A partir do segundo semestre Desejaria Ocupar as favelas Do Rio de Janeiro Nós precisamos discutir O conceito De ocupação Nesse caso Tem que ser ocupada Essas favelas Tem que ser ocupadas Com uma agenda De políticas públicas E de garantia De direitos Esta é a ocupação Que se quer Até porque Ocupada Ela já está Exatamente E mesmo assim Elas não podem ser ocupadas Sem participar Do debate Sobre o desenho Dessa ocupação O governo do Estado Tem que dialogar Com os coletivos locais Com as associações Com as representações De moradores Que chega Do que está acontecendo No Rio de Janeiro Ninguém aguenta mais Tanta morte Ninguém aguenta mais Tanto extermínio E não é fatalidade Coisa nenhuma É evidentemente Um processo histórico Que vem matando A nossa juventude Negra e pobre Periférica Há muito tempo Então assim Eu quero aqui dizer Que o nosso mandato Em parceria Com as nossas comissões Eu ouvi Me senti muito representado Pela intervenção Da deputada Dani Monteiro Que me preside Na comissão de direitos humanos Nós não podemos Naturalizar Banalizar Nem Kathleen Nem Thaís Nem quem quer que seja É uma matança Que está acontecendo No Rio de Janeiro Não há projeto De desenvolvimento Não há regime De recuperação fiscal Não há nada Que vira a página Do Rio de Janeiro Se a gente continuar Vivendo este cenário Devastador Esta necropolítica Em que a vida Não tem nenhum valor Nenhum lugar Nenhum respeito Por isso eu quero aqui Me solidarizar Com a família De Kathleen Romeu E mais do que me solidarizar Deputada Tia Ju Levantar a minha voz E dizer A Assembleia já tem proposta Nós temos várias agendas Transformadas em lei Aprovadas por nós Aqui na casa Cito o plano de metas Favela Cidadã Entre outros Temos que ocupar Com uma agenda De desenvolvimento Cidadania e direitos Sem isso É continuar o que está acontecendo É o preconceito A criminalização da pobreza E o genocídio E o genocídio da juventude Popular negra No nosso estado Bendito E saúdo aqui A deputada Dani Monteiro Que me antecedeu E fez uma exposição Muito detalhada Sobre o tema Que eu subscrevo Nesse momento Obrigado Próximo orador Escrito É a nova deputada Renata Souza Vossa excelência Dispõe de 10 minutos Do tempo regimental Muito obrigada Senhora presidenta O dia de hoje É mais um dia triste Para uma família preta Pobre Favelada Que enterra A sua juventude Que enterra Aqueles e aquelas Que hoje Tiveram o seu direito De sonhar Interrompido De sonhar Em ter um bebê Como aconteceu Com o Ketley 24 anos Que morreu Com um bebê No seu ventre Ou seja Nossa juventude Está sendo dizimada No ventre E isso é um projeto Político De necropolítica Que aposta Na lógica do confronto Na lógica da guerra Justamente Contra a favela E a periferia Que deveria ter Nesse momento Vacina Comida E não tiro de fuzil A esmo Porque é assim Que ocorre Quem viveu na favela Sabe Como ocorrem As operações policiais Como A polícia Do estado Do Rio de Janeiro Entra dentro Das favelas É absurdo É desumano É assassino E isso Obviamente Qualquer um Que hoje Está dentro Da favela Sabe como acontece A Ketley Morreu com seu Filho no ventre Mas desde 2017 Tivemos 15 mulheres Grávidas Que foram Baleadas No estado Do Rio de Janeiro Oito Oito delas Morreram E eu quero aqui Reivindicar A lei Ágata Para essas Mulheres Grávidas Porque elas Tiveram Seu filho A sua Criança No ventre Assassinada Pelo estado E portanto A lei Ágata Garante Prioridade De investigação Em casos De assassinatos De crianças E adolescentes Então Hoje Exatamente No dia De hoje Três Policiais Civis Foram Indiciados Pelo Assassinato Do João Pedro De 14 Anos Que estava Dentro de Casa Fazendo a Quarentena E isolamento Social Em São Gonçalo E foi Assassinado Pela Polícia E posso Dizer Os três Policiais Indiciados Dois Deles Vão Responder Por homicídio Culposo Ou seja Não tiveram A intenção De matar E outro Por Tentativa De homicídio Culposo Agora Me digam Que Caráter Jurídico É esse Tentativa De homicídio Culposo Ou seja Eu matei Eu tentei Matar Sem intenção Como é que é isso? Eu quero entender Qual é a formulação Jurídica Hoje Para dentro Da favela E da periferia Para responsabilizar Essa política Pública De insegurança Pública Orquestrada Pelo governo Cláudio Castro Que deve sim Ser Responsabilizado E levado Aos tribunais Não tenho Nenhuma dúvida Que quando ele Comemora A morte O assassinato De 28 pessoas Inclusive De um policial Dentro do Jacarezinho Ele está Assinando O atestado De óbito De todas Essas pessoas Que morrem Em confronto Dentro da favela E da periferia Nós temos A pena de morte Aplicada No chão Da favela E da periferia Todos os dias No estado Do Rio de Janeiro E o governador É culpado Por isso Porque é ele Que toca A política Pública De segurança É ele Que dá aval As suas polícias Para que entrem E matem Porque eu não vejo Hoje No estado Do Rio de Janeiro Qualquer tipo De iniciativa Que coiba Ações Como essa Ações Planejadas Para Dar errado Porque aposta Na lógica Da guerra Porque aposta Na lógica Do confronto Ao invés Da prevenção Da inteligência Da articulação Que é tão essencial Então é super importante Que a gente possa olhar Inclusive no caso Do João Pedro Que foi por causa Do assassinato Do João Pedro Dentro de casa Com uma casa Metralhada Com mais de 70 tiros Se não tem intenção De matar Com mais de 70 tiros Numa casa metralhada Eu não sei Qual é a intenção Mas enfim Hoje Que esses policiais Foram indiciados A gente tem Especificamente A inobservância Da DPF 635 Que impediu Que operações policiais Fossem feitas A torto e a direito Dentro desse Dentro das favelas E das periferias Então quando O governo do estado Do Rio de Janeiro Ignora A DPF 635 Do STF Ele ignora A possibilidade De vida Da nossa população Ele traz Inclusive A possibilidade De mais mortes E aqui Eu quero Falar o nome De cada um 12 anos Luiz Antônio de Souza 14 anos Maria Alice Neves 4 anos Rayane Lopes 10 anos João Vitor Moreira 14 anos Ana Carolina de Souza Neves 8 anos Douglas Enzo 4 anos Ítalo Augusto 7 anos João Pedro 14 anos Emile Vitória 4 anos Beatriz Rebeca Beatriz 7 anos Essas São todas Crianças negras Todas crianças De famílias negras Pobres Faveladas Que já vivem Numa situação De vulnerabilidade enorme É isso mesmo Essa casa de leis Vai permitir Que as suas crianças Pretas pobres Sejam mortas Ainda no ventre Vai permitir Que toda a lógica Desumana De uma política Pública De segurança Que aposta Na morte Caiba Somente Para dentro Da favela E da periferia Porque ninguém Aqui Diria Que uma ação Como essa Poderia acontecer Em bairros Da Zona Sul Em bairros Onde A elite Carioca Política E econômica Moram Isso jamais Aconteceria Jamais Então Temos Efetivamente Uma guerra Contra os pobres Contra A juventude preta Porque isso não é guerra Contra as drogas Guerra Contra as drogas Seria feita Com saúde pública Seria feita Com debate Organizado Em menos hipócrita Sobre as drogas Porque o que tem hoje É hipocrisia Hipocrisia O debate Que tem que ser feito Por exemplo É sobre a circulação De armas Que o Bolsonaro Liberou E que a ju Eu tenho certeza Que são os Bolsonaristas Agora Tentando Me silenciar Tentando Evitar Que digo aqui Que Bolsonaro É assassino Genocida Que cada Sangue derramado Tem nome Que sobrenome Dos culpados Que a ju Eu vou interromper A minha fala agora Para pedir Que a senhora Restitua o meu direito De falar De falar Contra o genocídio Da nossa juventude preta Bom Agora Que aqueles Que a ju É isso mesmo É isso mesmo A senhora Vai aceitar Que esses Bolsonaristas Interrompam A minha fala Ligando os microfones Na hora Que eu falo Que a ju Eleomar Deputado Eleomar Põe o seu som Por favor Que a ju Deputado Eleomar Eleomar Deputado Eleomar Eleomar O seu som Tá aberto Eleomar Eleomar Ele não Seu som Tá aberto Aí Tá interrompendo Aqui a fala Da Renata Pode continuar Renata Vou dar o desconto Obrigada Tia Ju Inclusive Pensei que fossem Os bolsonaristas Porque entraram Na minha live Com musiquinhas Inclusive Impedindo a minha fala Em diferentes momentos Então eu realmente Já estou Por aqui Com a tentativa De silenciar Silenciar A dor O choro O luto De famílias pretas Que sofre Cotidianamente Com essa lógica Genocida Do governo Do estado Do governo Federal Que não entregou Vacina Não entregou Comida Mas está entregando Tiro de fuzil Todos os dias Dentro da favela Da periferia Então fica aqui O meu repúdio A essa lógica De segurança Ao governador Do estado Que permite Que Kathleen Cauãs Leônidas Luiz Antônio Maria Alice Raianes João Vítor Ana Carolina Douglas Ítalo João Pedro Emelis Rebeca Sejam assassinadas Cotidianamente Numa lógica Perversa De política De morte Então fica aqui O meu repúdio Ao governador E a toda a sua Política de segurança Pública Que é Ineficiente Ineficaz Que é Assassina E deixo aqui A minha solidariedade A toda a família Que perderam Seus entes queridos Em especial Nesse momento de dor A família da Kathleen Conversei com a avó Da Kathleen Dona Sayonara E toda A dor Que essa avó Sente É a dor Daqueles e daquelas Que não perderam Seus filhos Para bala perdidas Perderam seus filhos Porque essas balas São direcionadas Aos corpos Aos corpos Negros Pobres E favelados No estado Do Rio de Janeiro Então quero deixar aqui Não só a minha indignação A minha revolta Com essa lógica Genocida Colocada no governo Do estado Mas também Me solidarizar Com essas famílias Que choram Com essas famílias Que sofrem Que hoje Muitas delas Não tem O que comer Mais os seus filhos Mais essas mães Mais a sua juventude Está recebendo Tiro de fuzil Então fica aqui O meu repúdio E o meu lamento A essa lógica Desumana De organização Da política Necropolítica E assassino Muito obrigada Presidenta Eu te ajudo Obrigada Renato Meus sentimentos A todas as famílias E as suas perdas Que possam Incessá-las O mais rápido possível Próximo orador É a nobre deputada Enfermeira Regiane Vossa excelência Dispõe de 10 minutos Do tempo regimental Estou com saudade De você Amiga Está muito linda Com essa parede rosa E esse Girassol Trazendo aí Para a gente Muita esperança Muita coisa boa Mensagens maravilhosas Que o girassol Traz Obrigado Tia Ju Para mim também É uma honra Aqui falar No expediente final Tendo vossa excelência Como Presidenta Da casa Em exercício E eu também Estou com muita saudade Ju Eu estive com a Deputada Rosângela Gomes Há pouco tempo E a gente até Marcou Para Para sentar E para conversar Faz falta Faz muita falta Mas eu estou aqui Hoje Ju Para falar Para todos os Telespectadores E quem estiver Escutando a TV Alerja Que Hoje nós tivemos Uma vitória Muito grande Foi sancionado Pelo governador Cláudio Castro O PL 9299 Que Modifica A reestruturação Do PCCS Modifica O anexo Garante O anexo Da lei 7946 De 2018 Que fala Nós aprovamos Em 2018 O PCCS Da saúde Mas para quem Não acompanha Essa luta Eu vou até Recordar Porque essa é Uma luta De quase 30 anos Em 2002 Quando a Benedita da Silva Era governadora Ela aprovou A lei do PCCS Que foi construída Pelos sindicatos Na mesa Antiga mesa Estadual De negociação Então a deputada Então a deputada Na época Ex-governadora Benedita da Silva Sancionou Em 2003 Quando A governadora Rosinha Garotinho Assumiu o governo Do Rio de Janeiro Venceu Inclusive No segundo turno O governador Marcelo O ex-prefeito Marcelo Crivella Ela revogou Ela Encaminhou Para Para o judiciário Julgar O PCCS Da saúde Então É uma luta Muito antiga Porque em 2018 Nós aprovamos Uma reestruturação Do PCCS E desde 2018 A gente está Sempre nessa luta Eu sentei lá Na mesa De negociação E depois Quando entrei Aqui na LERJ A gente Sempre colocou Orçamento Enfim Para que A lei Pudesse ser viabilizada E A gente tem que Saudar Tia Ju Porque é uma luta De todos Uma luta Do movimento Sindical Uma luta Dos servidores Da área Da saúde Mas uma luta Especial Do Deputado André Ciliano Que conseguiu Viabilizar A lei Do PCCS Porque a lei Não é somente O Valor Do salário A lei Fala em Vencimento Base A lei Fala em Remuneração Em promoção Em progressão Enquadramento Então a gente Vai ter que Continuar lutando Por muita coisa Ainda Porque por mais Que a gente Reconheça Essa vitória E é uma vitória Muito grande Ainda mais Nesse momento Que os servidores Da saúde Estão passando Que é o O momento Da pandemia Onde eles Estão Dando a sua Própria Vida Para salvar A vida Do nosso Povo Nada mais Justo Do que ser Reconhecido Esse direito Que já Data De anos De anos E que A gente Consiga Valorizar Esses Trabalhadores É realmente Uma demanda Reprimida Que Precisa Ser Valorizada Por essa Conquista Porque foi A base De suor A base De muita Lágrima A base De muita Luta De tantos Deputados Aqui dentro E eu quero Reforçar Deputada De Chaju Que a aprovação Desse PL Que foi sancionado Hoje Que virou lei Ele só teve 39 deputados Que Que votaram A favor Desse projeto Nós somos Uma casa Que temos 70 deputados Aqui dentro Mas que Somente 39 Assinar Essa lei Para ela Ser Aprovada Aqui dentro Dessa casa Então É assim São muitos Anos Muitos Anos De luta E a gente Espera Tia Ju Por isso Que eu Estou Também Me inscrevi No expediente Final Que A gente Espera Que não Haja Realmente Nenhuma Interferência Do governo Federal Na regulamentação Dessa lei E por que Que eu estou Falando isso Porque Vários Deputados Que me Antecederam Chamaram A atenção Do novo Regime De recuperação Fiscal Imposto Aqui no Rio de Janeiro E que a gente Ainda vai votar É A regulamentação Disso A gente A gente Ainda vai votar Como que Esse novo Regime Se dará Aqui no Rio de Janeiro Só que a gente Já tem Conhecimento De que Esse novo Regime Vai impedir Concurso público Esse novo Regime Vai impedir Que Haja Reajuste Salarial Esse novo Regime Vai impedir Progressão Do Funcionalismo Público Então É importante Que a gente Defenda O Rio De Janeiro E defenda Os servidores Da área Da saúde É necessário Que o governador Cláudio Castro Regulamente E implemente Imediatamente Essa lei 9.299 Que foi aprovada Hoje Ela fala Na questão Salarial Então É importante Que isso Seja acelerado É importante Que no mês Que vem Os servidores Já tenham No seu Contra-cheque O valor Da nova Tabela Que foi aprovada Nós não Podemos Aceitar Que seja Utilizado O argumento Do novo Regime De recuperação Fiscal Para mais Uma vez O PCCS Da área Da saúde De ser adiado A sua Implementação Como eu falei São quase 30 anos O primeiro PCCS Aprovado Em 2002 Com Benedita Da Silva O segundo PCCS A reestruturação Aprovada Em 2018 Não é possível Que agora Em 2021 Se alegue Qualquer Tipo Qualquer Tipo Deputada Tia Ju De 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 motivo Para que o PCCS Da área Da saúde Não passe Imediatamente A constar No salário Desses trabalhadores Trabalhadores Que já foram Humilhados Trabalhadores Que sofrem Amíngua Um salário Vergonhoso Que é o salário Do servidor Do Estado Ontem Tia Ju Eu estava Com os Trabalhadores Do Estado Que foram Cedidos Para a Prefeitura De Campos E esses Trabalhadores Estão Nos hospitais Municipais De Campos Mas são Funcionários Do Estado E eles Estavam Ganhando Uma gratificação Para trabalhar Nesses hospitais E mais uma vez Sem o mínimo Respeito Os trabalhadores Da área Da saúde O governo Do município De Campos Revogou Foi aprovada A revogação Desse Valor Dentro da Câmara De Vereadores Então os Trabalhadores Da área Da saúde Lá em Campos Estão Igualzinho A todos Os trabalhadores Perderam Essa gratificação Então É humilhante Tia Ju É um salário De mil e poucos reais Para o nível superior Sabe É muita Humilhação Para quem está Como eu volto A repetir Trabalhando No limite Das suas forças No limite Das suas condições Com Todas as dificuldades Expondo A sua própria Própria Vida Para trabalhar Em ambientes Totalmente Insalubres E que Se a gente pegar As estatísticas Vários Trabalhadores Da área Da saúde Médicos Todos Muitos Profissionais Perderam Aí a sua vida Então Nós Acreditamos Que o governador Cláudio Castro Precisa Determinar Isso Imediatamente Essa luta É fluta De um esforço Coletivo De todos Os Sindicatos Da área Da saúde A deputada Marta Rocha Fez uma homenagem Especial Ao André André Do movimento Sindical E também A nossa As nossas Lideranças Todas Mas a gente Tem que reconhecer Que ele Só conseguiu Viabilizar Com essa Proposta Do André Ciliano Que conseguiu Negociar E conseguiu Fazer Com que Esse PCCS Pudesse Ter a perspectiva De fazer parte Do salário Dos trabalhadores Da saúde Imediatamente Então Parabéns A todos Que construíram Essa luta Deputada Tia Ju E no meu Finalzinho Da minha fala Tia Ju Nós Como mulheres Negras Que somos Como mulheres Da periferia Que somos A gente Não pode Deixar De falar Da Grávida Que foi Assassinada No Lins Por conta De uma Política Que todo Mundo Aqui As deputadas Do PSOL Utilizaram A sua fala Para Mostrar Toda A sua Indignação E a sua Angústia E nós Também Como mulheres Aqui dentro Da casa Como deputadas A gente Fica impressionada Com a política De segurança No estado Do Rio de Janeiro A polícia De segurança O programa De segurança Que é implementado É um programa Que nas favelas Só usa bala Então não dá Mais para a gente Aceitar Esse tipo De coisa Sem nos mostrar Indignadas Realmente Realmente O governo Não mostra Para a sociedade Para quem mora Nas favelas Uma proposta De viabilizar Por exemplo A saúde Nas favelas Não mostra Não mostra Uma proposta De viabilizar Educação Nas favelas Então a política É realmente A política Da bala E a gente Precisa Dar um basta Nisso Dar um basta De verdade A indignação Da Dani A fala Da Dani É a nossa Fala É a nossa É A nossa Nossa A nossa A nossa motivação Para que a gente Consiga lutar Contra isso A gente Não pode mais Aceitar Que só O negro O favelado As pessoas Que moram ali São as que são O alvo De uma política De segurança Que infelizmente Não está dando certo A gente precisa Falar isso Não está dando certo Porque a arma Ela continua Chegando A droga Ela continua Chegando E por que Que ela chega Né Como é que chega Então E olha Que a gente Costuma falar Tia Ju Que a secretaria De segurança Essa área De segurança É a área Que mais recebe Recursos Orçamentários Porque o recurso Para a segurança Do estado Do Rio de Janeiro É maior Do que a Saúde É maior Do que a educação É maior Do que o saneamento Básico É maior Que todas As secretarias E a gente Continua Com uma política De bala De enfrentamento Nós precisamos De escolas Nós precisamos Tirar as crianças Da favela Nós precisamos Colocá-las Nas escolas Elas precisam Entrar nas escolas Porque senão Vai para o tráfico Agora Só existe o tráfico Na favela Só existe as armas Nas favelas Porque outras Políticas De segurança Não estão Dando certo Então é De indignar Que mais uma mulher Sofra dessa forma Uma mulher grávida Mais uma vida Que está aí Que não tem Nada com isso Uma vida De uma pessoa Que nem nasceu Ainda Mas de uma mulher Também Que perdeu A sua vida Porque estava ali Então nós Não pudemos Aceitar isso Queria utilizar Esse finalzinho Para deixar Toda a nossa indignação Enquanto presidente Da Comissão De Defesa Das Mulheres Nós precisamos Trabalhar essa Transversalidade Com urgência Porque não dá Mais para aceitar Que todo mês Toda semana Seja A notícia De jornal Seja O assassinato Do povo Preto Do povo Favelado Do povo Que mora Em comunidade E que também É um povo Que paga imposto Que consome Bens Consome Serviços No estado Do Rio de Janeiro E também Merece Políticas Públicas Que são feitas Em outras áreas Do estado Do Rio de Janeiro Então Tia Ju Muito obrigado Muito obrigado Por Vossa Excelência Assumir a presidência Da Alerja E nos permitir Participar aqui Todos os dias Do expediente final Um beijo grande No teu coração Armada Deputada Enfermeira Rejane Minha amiga Minha querida E parabéns A aprovação Desse projeto Que eu também Sou coautora Do 9.2.9.9 Acompanhei E venho acompanhando Toda a sua luta Sempre que eu vejo Eu lhe acompanho Nas redes também Sempre que eu vejo Alguém falar Contrário da sua luta Pela área da saúde Eu entro na defesa Porque eu te acompanho A gente conversa No plenário Foi uma luta Que a gente Construiu você Um a um Conversando Com cada deputado Através da comissão De saúde Então parabéns Pelo seu engajamento E por enganjar outros E a gente vai continuar Nessa luta Porque é lamentável Os trabalhadores Da saúde Que estão aí No fronte Dessa pandemia Ganhar tão pouco É lamentável O que aconteceu Em campos Espero que a Câmara Reveja Porque a gratificação É um complemento De salário Para quem É tão pouco E a gente precisa Valorizar Esses trabalhadores Tão essenciais Em todos os momentos E principalmente No momento Em que o país Enfrenta E o mundo Enfrenta a pandemia Então parabéns Pela sua luta Pela saúde E conte conosco Que a saúde É um direito Fundamental De todos E é uma questão De todos os deputados E deputadas Parabéns Rejane Não havendo mais Oradores inscritos Eu queria consultar A deputada Lucinha Que ficou aqui Até o final Desse expediente Mas eu acho Que ela não estava Escrita Porque não Mostra para mim É porque eu vou Descarga Não havendo mais Oradores inscritos Declaro encerrada A presente sessão Agradecimentos Agradecimentos Agradecimentos